O problema é que ele tem que gastar muita munição com esses zumbis. Tu já pegou a besta? A bestinha não, eu só peguei. Não? É, então, quando tu pegar a besta, fica melhor. Aí tu pega as munições de besta e deixa pra... Deixa pra... Deixa pros zumbis, é mais fácil. Tipo assim, tu vai gastar muita munição, mas pelo menos não vai gastar a munição da pistola. Na verdade, eu não salvo tudo isso. Eu acho que eu pego elas agora. Porque eu não consegui salvar depois, né, ainda. É, assim mesmo. Por causa dos cachorros. Alfa team está voando ao link do forrest-zoneット,다는 situado na cidade do racoão norte-racoã, onde estamos procurar os alugos. o helicóptero de nossos companheiros, o Bravo Team, que desapareceram durante o meio da sua missão. Bizarre casos de mortes que se ocorreram recentemente em Raccoon City. Há relatórios históricos de famílias que foram atacadas por um grupo de cerca de 10 pessoas. As vítimas foram, aparentemente, mortos. O Bravo Team foi enviado para investigar, mas nós perdemos contato. O Bravo Team, o Helicóptero foi um derelito. Saúde para o seu corpo de Kevin. Nós continuamos a procurar os outros membros, e agora já me acostumei um pouco com a movimentação dela. Sim, sim. Nada, porque tu pega o jeitinho e vai. Como é que serve essa planta vermelha? A planta vermelha tu combina com a verde e ela dá o dobro de cura. Pode misturar duas verdes e uma azul, uma verde e uma vermelha, ou três verdes. As azuis são para veneno. As azuis são para veneno. Não, 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 não. Come on! Come on! Hey! Rack! Where the hell is he going? Chris, this way! Oh, jean! Dammit! Make for that mansion! There are only three stars members left now. Captain Wesker, Barry, and myself. We don't know where Chris is. What is this place? Not quite your ordinary house, that's for sure. Hey, Whisker, where's Chris? Jill, no! You don't want to go back out there. But we've got to find... What was that? Chris? No! Jill, go and investigate. I'm going with her. Chris and I go back a long way. All right, you two go. I'll secure this area. Stay sharp! What's that? What's that? It's the HDR Master. It's the first resident that was originally made for Gamecube. And then, in a few years, it was released for PC. A dining room? I didn't know. It's the last time. I am going to go back and try. There we go. Oh my God... I'm going to go back into the room. I'm going to go back and do this. And then I'm going to go back and do it. I'm going to go back and do it. Eu acho que você deveria olhar para isso. O que é isso? O sangue. Jill, veja se você pode encontrar qualquer outra coisa. Eu vou examinar isso. Vamos só esperar que não seja o Chris. O que você vai se acostumar agora com a movimentação? Eu estava acostumado com a movimentação do outro, aí quando tu troca... Troca toda a movimentação. O que é isso? O que é isso? Olha lá, é um monstro! Não tem como. Não tem opção de descartar não. É, aí tem que ir bal. Aí tem que ir bal. Aí tem que ir bal. Então, eu não sei que aqui tem mais chave. O que é isso? Barry. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A mesma coisa aqui. Chris, e agora o Wesker! Não há muito a que podemos fazer. Podemos procurar por ele separadamente. Eu vou investigar o quarto de cozinha. Ok, então. Eu vou tentar a porta do outro lado. Esse mansion é gigante. Podemos simplesmente perder. Vamos começar do primeiro chão. Ok. Oh! Eu quase esqueci. É uma corte. Você vai fazer melhor uso disso. Obrigada. Eu posso precisá-lo. Escute. Se algo acontecer. Vamos nos encontrar nessa sala. Entendeu? Ok. Aí, achei a... A besta. É, demora. Demora pra te achar ela. Não. Não. Não desliga não o controle. Nossa, o controle desligou bem na hora que eu tava atirando no zumbi, cara. Aí, deixa eu... Eu vou trocar a pilha dele que deve tá acabando. Uhum. Pô, caramba. Não faz isso comigo não, hein. Bem... Bem na hora do zumbi, cara. Não. Na hora do zumbi não, pô. Na hora do zumbi é sagrada. Não pode desligar, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. É isso aqui Cara, se tu pensa que Apesar que aí no Code Verônica tem Aqui tá fechado, né? Aqui não abre Aqui eu acho que ainda não tem Ah, usei o lockpick pra destravar Aqui eu acho que eu pego a escopeta quebrada Que vai lá do outro lado Apesar que aqui no Code Verônica tem Uma bateriazinha Baterias aqui servem Pra algo bem básico Que é dar choque nos zumbis Vou ter que ribon aqui Wink, rabo Eu vou seguir naquela ideia De andar com menos itens possíveis Cara, eu acho que eu vou por baixo Já vou Já vou tentar fazer essa parte da escopeta Mas eu acho que a chave vai no segundo andar Lá que dá do outro lado No outro baú Então, basicamente É isso Aqui tem uma porta que eu destravo Duvida de alguém que tenha memorizado todos os lugares Eu acho que o cara que faz Ah tá Não adiantou muita coisinha aqui não O cara que faz speedrun O cara com certeza Ele anotou os negócios antes de fazer Que é muito ponto É muita coisinha É muito detalhe Tipo assim, se tu pegar já e E ver diretamente O que tem que fazer Pra anotar as principais partes Que tem que fazer Aí o jogo vai sendo encurtado Aham Sai, hein Quem não lembra disso aqui, hein Quem não lembra disso aqui, hein Quem não lembra dessa gente Estátua aqui Vou botar só por botar Porque eu não uso isso aqui agora, né Mas eu vou fazer Porque depois um hunter Acaba derrubando isso aqui Se tu esquecer Então, mas é só pra fazer Igual é no clássico, né A gente joga lá embaixo Eu lembro que a chave abre aqui em cima E abre lá embaixo Onde eu pego o mapa E ontem Ontem pra mim Também tava bem Bem fragmentado O Felipe Ela usa aqui nessa porta Aqui, ó Depois na de baixo ali É a última E ela já vai descartar Então Se eu estiver enganado Aí não é isso Aí eu lembro vagamente Onde pode ser Que usa a chave Pela última vez E ontem tava bem fragmentado Eu acabei dando umas perdidas Tanto no cenário A Quanto no cenário B, viu Tipo, tava Tava meio fragmentado Pra mim ainda O O 2 Porque fazia bastante tempo Que eu não jogava, né Então A melhora A melhora A melhora de câmera Nesse aqui É algo Eu morri de novo É algo que realmente Melhorou Muito Essa câmera Comparado com a câmera Do original Não que o original É o original Pra época Foi algo Foi algo inovador Né, então Muita gente não sabe Que tem um mapa aqui Passar direto Um bilhão de vezes Cara, aqui Ele vai me ensinar A usar A defesa Contra o zumbi A gente vai lá Lembrando Que nesse aqui É a primeira É a primeira missão Da Da Jill Então Nota-se que ela é Meio estabanada No começo aqui Porque ela também Não tá entendendo O que tá acontecendo Então Tipo assim Não temos a mesma Jill do 3 Já que é Alguém que já sabe Da Da infecção Dos zumbis Vai, me agarra Agarra que eu vou Eu vou cravar Um negócio Aí, ó Serve pra isso E eu não vou brigar Mais com ele Além disso aqui Não vai valer a pena Gastar munição nele, não Pronto Terceira porta A última vez Que eu uso a chave Essa chave Deixa eu ter certeza Que eu estou falando Se eu não me engano É no hall principal Do lado do elevador Lá embaixo Eu uso ela Pra última vez E eu já descarto ela Pra não ficar com ela Pra poder pegar Outros itens Então, quando eu te falei O Felipe Fragmentou Algumas partes Sabe Porque De tanto Tanto que tu joga Oh, Jill Tem alguma boa notícia? Além de que eu ainda Estou vivo Nesta casa Não Não posso dizer Que é muito mais Aqui também Nós melhoramos A nossa rua escapada Primeiro Tem que ter uma porta De algum lugar Tudo bem Então Vamos dividir De novo Ei, espere um pouco Olha o que eu encontrei O que? A can de fizz É claro É claro Que melo e melo Esses coisas É a sua Espero que você não Há que usar O que é você? Oh, não se preocupe Eu gosto O sistema de parceiro Que temos aqui Eu entendi Obrigado Eu vou tomar Até mais Tchau E o que Mata sempre É tu lembrar Aonde é que vai A última Porta Que tu vai usar A chave Por último É o que sempre É o que sempre me mata Eu não vou pegar O negócio ali Eu vou pegar Só depois Na passada Porque eu não Vou ficar sem itens Lembrando que Os zumbis Não morrem Totalmente Aqui Ali está fechado E aqui Olha só Onde tem um cantinho Como eu sou O catador De canto A gente aprende A fazer isso É realmente Eu estava certo É aqui Já não precisa Mais da chave Já descarta Eu já sei Que eu não Preciso abrir Mais porta Nenhuma Com essa aqui Vou para o outro lado Que é onde tem os cães E aí Já estou Levando a escopeta Aqui tem duas coisas Para mim Não Aqui O criatura Está em cima da mesa Você não está vendo Então aqui O que a gente faz A gente não precisa Enfrentar os zumbis Toda vez que passa Por aqui não Tá Tem um zumbizinho ali Deixa ele dormindo Ele não está te fazendo nada Né E outra Como a maioria Dos zumbis Voltam Eu acho que agora Desce um zumbi aqui Que tem aquela cena Que o zumbi desce Não precisa atirar Também Boa tarde Alan Não precisa atirar São dois casos Que você não precisa Atirar em zumbis Então essa É a primeira cena Onde o Barry mata E a segunda É essa aqui Aí você pensa Pô o zumbi Está em cima de mim A boca aberta Caiu de novo Não se desesperem É apenas um zumbi Ele é lento Né Você pode Tranquilamente Trazer ele para cá A gente não vai Passar aqui agora Quando a gente For passar depois A gente resolve Tá Esse aqui Tem bastante Tem bastante munição Tem bastante coisa Então Não precisa ficar Desesperado Ah vai faltar item E etc Não vai É só não sair Atirando em tudo Que se move Primeiro porque Tem a questão De diferença De ter que incinerar Os zumbis Tá Então Tu vai ficar Dependente do cantil Tá Tu vai ficar Dependente do cantil E de querosene Para queimar eles Então Eu recomendo Pega Usa o cantil Usa a querosene Dos que estão perto Da onde tu vai passar mais Ou seja Tu vai passar mais Deixa eu ver como é que eu estou De espaço Três passos Três passos Descarto uma Pego outra Acho que tem vida no caminho Tem clipe Não sei se vale a pena pegar Eu tenho sempre esse receio Bom mas tem um baú lá Só fazendo a volta Eu já vou levar Aqui para quem não lembra Vai no olho do tigre lá Eu não me engano Então assim É só não sair tretando Com tudo que acha na frente Que dá bom É não Eu fui fragmentando Felipe O Resident Evil 2 Foi fragmentado Na minha cabeça Tipo eu fui indo Fazendo E tinha partes Que eu não lembrava nada Absolutamente nada Nada Zero Isso Exatamente A última opção É a mais fácil A última opção É a mais fácil E aí é tipo Ah tu quer só relaxar E curtir a história Subir a montanha É o mais difícil Ou seja Tu escalar uma montanha É o mais difícil Quem nunca infartou Com os cachorros Nessa parte aqui Que atira a primeira pedra Hein Era teste O pacardíaco Meu irmão Sim As três opções Tem ali no começo São a dificuldade Felipe Eu não mandei tu empurrar É Por que que os doguinhos Não pularam em mim Né Esse cachorro aí Nossa Dava Quase jogava o controle Da mão Acho que aqui Tem uns doguinhos Também Pra usar o lockpick Né Novamente Cara Eu acho que agora Era pelo outro lado Na verdade Era da parte de cima Pra mim pegar o apito Do cachorro Opa E aí dog Beleza Como é que você tá Tem uma zidinha marota Aqui É bom lembrar Que eu deixei vida aqui Porque depois vai precisar Então Eu já gosto De passar no lugar E já fazer a limpa Né Eu não gosto De ficar Moscando Porque Aqui tem também Isso aqui Se eu pegar agora Isso aqui serve pra planta Lá do outro lado Que eu não tenho a chave ainda Então eu vou Não vou pegar agora Mas a gente sabe que tem O herbicida Pra planta Cara Eu não sei porque os cachorros Não tão me atacando Mas vamos lá Vamos ficar felizes A Jill é Eu sou mais Claire Eu sou mais Chimmy Claire Mas a Jill não fica atrás não Aqui se eu não me engano Só tem um zumbi Cara Dentro desse negócio Acho que Que eu mosquei É Não Eu falo assim Se pegar a Claire Jill Ada E Lara Croft Fica difícil Lá vai Ela chamou o Hugo lá Né Tipo Tem que dar Tem que dar De Július Né Se levar Não levar nada Tem desconto Ok Era só Era só uma faquinha Mas essa faquinha Muitas vezes te salva De situações Inesperadas Né Se tu consegue Bom Na volta Eu tenho certeza De que Essas câmeras inversas Aqui ficaram Muito bacana Essa câmera Inversa Muito bacana Bom Lembrando que Todas as ações No jogo Todas as ações Nossas No jogo Influenciam No final O Felipe Que já jogou Bastante A Rebeca Também A Rebeca Também Todas as ações Que demos No jogo Influenciam No final Tu vai ver Tá Então Vamos lá Vamos pegar Essa escopeta A gente tá Optou Como eu já sabia Onde tava Eu optei Por não correr O risco De morrer esmagado Então Foi uma opção Minha Tá É uma opção Minha O Felipe Deve se lembrar Felipe Quantos sinais Tem São três Finais Diferentes Né Lembrando Que aqui O que acontece Quando você abre A porta O negócio Te esmaga E aí Vem o Barry Te salva Então Isso influencia No final Que tu vai fazer Tem Opa Tô indo pro lado errado Tem Tem o final Tem o final Do tempo Três ou quatro Né Tem um Que é pelo tempo Vejamos aonde A gente Se meteu É não Tu começa Começa A confundir Tá ligado Ops Zumbi Cagaço Que eu levei Cara Do nada Eu virei O zumbi Pra mim Então Tem a questão De tomada De decisões Ah Nossa O bicho Tava me esperando Filho da mãe Esse Esse aqui Esse aqui Mereceu Nossa Cara Ele me deu Uma abraçada Ali Que foi Foi master Foi master Abraçada Dele Bom Aqui A gente Já vai ter O Primeiro Contato Vamos lá Eu acho Que eu ainda Não preciso Da escopeta Eu acho Eu não lembro Com toda certeza Então vou falar Eu acho Tá Peraí Vamos fazer O troço Certinho Vamos salvar Primeiro Então o que que acontece Até aqui Tava tudo mil maravilhas Porque você não precisava Levar o cantil E não precisava Ficar recarregando ele Então Automaticamente Você acaba Perdendo Um espaço Tá Não tem Não tem o que fazer Você é obrigado A levar Então a gente vai deixar Tudo que a gente Não vai usar Tá Pida É uma delas A escopeta Eu vou deixar Quick ribbon Eu vou somar Com o outro Que tem aqui Isso aqui eu não vou usar Agora Isso aqui também Não Por que que eu vou andar Com uma vida? Porque tem bastante vida Espalhada no mapa Então seria Bobagem Eu andar Com mais que uma Não tô falando Que eu não morro Eu morro também Mas é mais difícil Ó Aqui tem querosene Dá pra encher Duas vezes O cantil E aí Que que acontece A partir A partir do momento Que você tem a querosene Você começa a incinerar Os zumbis Porque Eles vão vir Praticar Ou seja Detalhe Quando o zumbi Volta Tá Ah tá Eu tô sem o isqueiro Ainda né Cabaço Vai incinerar Como sem o isqueiro Eu pego ele Aqui em cima Ops É zumbi Lembra se é por essa porta Aqui Ou se é pela outra Tá não Dá pra ser pela outra Sai pelo um lado E entra pelo outro Trava ali Então o que que acontece Cara Tem uma portinha Sem vergonha É por aqui Tá É difícil Lembrar Eu tô lembrando Aos pouquinhos O O mapa Eu acho que Não Aqui Aqui tá fechado Tá Então Ok Vamos entrar de novo E vamos fazer a sequência Agora Sim Foi Foi porque Modificou né Totalmente Tá trancado Ok Não abre Não abre Ok E essa porta Aqui ó Essa porta Que fez eu ficar trancado Uma hora e meia Na primeira vez Que eu joguei Porque eu vim até aqui Ó Pode ver que não dá visão Ou seja Você não tem visão Que tem uma porta ali ó Né A menos que você vá até lá E entre na porta Então Pegamos Pegamos o apito Do doguinho Parte da história Aqui dá uma breve explicação Sobre o apito né E aqui a gente pega o esquema Ok Pronto Pronto Agora a gente Continua O que a gente Falou Que a gente Ia fazer Não Não tem o Não tem o Remaster O O Alan Não tem velho Agora sim Agora a gente Taca fogo É necessário sim Rapaz Não tem Comigo Cara É necessário O bicho tá morto Aqui tio Tá Quero tocar Fogo no infeliz Caramba Lembrando que Quando tocar fogo Do bicho Tá de perto né Porque Tipo é algo Meio Óbvio Sabe Fogo Queima Então Tem uma salinha Que tem Eu vou pegar já Ah não É do outro lado Tá Eu vou pegar depois O negócio Pra pegar o mapa Eu não uso o mapa Então Aí Vamos lá Lembrando Sempre onde tiver Baú Etc Taca fogo No zumbi Se tiver sem pressa De zerar o jogo Tipo Ah Eu não tô com pressa De zerar Tá Aí Queima tudo Que achar pelo caminho Quantas vezes Foram necessárias Lembrando que Os galões de querosene Eles são limitados Tá Ficou Dá pra encher Mais uma vez ainda Bom A gente já fez Algumas coisas Então Já é bacana Salvar Porque agora A gente vai lá Pro outro lado É só por precaução Mesmo Tá Mas nada E aí Começa A questão De ligação Já da história Fala aí Meu queridão Como é que você tá Seja bem-vindo Hoje tá Mas é aquela chuvinha Bem mansa Willis Tá bem de boa É B É B Pra recarregar Eu tenho que Memorizar Isso aqui Ok Novamente A gente vai A gente vai Ir pro lado Contrário De onde a gente Está Ó Aqui Fala que a maçaneta Tá prestes a cair Ou seja Você pode usar Essa porta Durante um tempo Limitado Tá Então Não dá pra usar Sempre Nossa Eu vim Eu vim pelo caminho Errado Mas beleza Os doguinhos vão Vim pra cima de mim Aqui Aqui é pra Aqui é pra chover A semana toda Willis Lembrando ainda Tem o Aqui ó Já que eu tô do lado Eu já vou pegar O negócio da planta Aqui Vou levar E vou deixar no baú Porque eu ainda não tenho A chave Que faz o negócio Da planta lá Tá Eu ainda não tenho Mas já dá pra pegar Aqui É uma coisa Tipo assim Opa Pulou um Pulou um doguinho Aqui hein Eu tenho certeza Que pulou um doguinho Aqui Não vou gastar Munição com dog E os dogs São difíceis De mirar E eles estão Sempre pulando Eu já voltei Beleza É Tu tinha comentado O Alan Tinha comentado Que tu tem ele Não peraí Dessa porta dupla Eu vim não Bora Hora do show Porra Valeu Willis Obrigado pelo hosting Dei aquela Confundida Básica Aqui É aqui ó Agora sim Agora o dog Pula em mim Agora não tem Escaps Nossa O bicho pulou Direto em mim Cara Pô Essa foi ninja Mano Essa aí Essa foi ninja Cara O dog Deu um pulão Em mim Cara Foi indefensável 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 Não teve como esboçar Reação Nenhuma É Então Eu achei bacana Colocar isso aí Velho Vamos lá Seguindo andar Tá perto No baú Dá pra passar No baú Largar os negócios Uma das coisas Que impressionava Primeiramente Era A qualidade De iluminação Foi muito elogiada Quando saiu esse jogo Pra Gamecube Olha só No original Não tinha tudo isso Mas é que se passou De Playstation 1 Pra Gamecube Já era 480p É Aqui tem que escolher Entre uma e outra Exatamente Você escolhe Aqui tem um Zumbi Deixa eu dar um Um fim a vida dele Aqui Então fim a vida dele Porque eu não quero Eu vou passar aqui Um monte de vezes Essa é a grande realidade Eu vou passar tantas vezes Ali que Não vale a pena Tem Tem sim Como é que eu tô de item É o apito Eu vou Acabar Ele pergunta se eu quero É eu vou Eu vou tomar Eu vou tomar Uma bocada Do doguinho Então Certeza Certeza Que uma bocada No mínimo Eu vou tomar Então Deixa eu recarregar Essa do apito Também Cara Tipo Eu peguei Essa bodega E eu não prestei atenção No file Porque eu joguei A primeira vez Em inglês E passei Correndo pelo arquivo E aí Olha só Você chama o doguinho Pra você Nossa Mas Esses cachorros Estão Sai capiroto Solta Solta Rex Nossa O Rex Aqui tá Em Aqui tem umas ervas Que dá pra usar Então Ficou o item ali Eu vou sair da porta Quando eu sair da porta Ele vai dizer que eu não preciso mais Do Do apito E que eu posso jogar fora Demorei nessa parte também Né Porque tipo assim Eu vim Eu vim de sopetão Eu vim de sopetão Tipo eu vim com aquela ideia De que Ah não Vai ser igual ao primeiro Né Eu já sei boa parte Dos enigmas Blá 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 Mentira Você não sabe Bodega nenhuma Desse negócio Aqui tem aquele esquema De Eita Devagar Analógico Ó Você vai Olha Aí ele vai falar Que tem um botão ali Você aperta Essa questão De examinar os itens A gente A gente Acostuma Vamos formar Uma chave É uma chave Fake Que se fala Né Uma chave falsa Eu vou só Destrancar Essa porta Porque aí Eu consigo Dois acessos Pronto Só vou destravar Ela Sim Não é tranquilo Esse aqui Eu zerei Cara Que nem eu falo Com exceção Do último residente Que saiu Qualquer outro residente Se vocês quiserem comentar Pode comentar Ou se eu der uma erradinha Pode falar Porque eu já zerei Não é spoiler não Porque eu já zerei muito Então Não Do PS3 Tem Mídia física E tem digital Também Tem digital Sim Willis Tem um atalho Aqui em cima Que eu sempre esqueço Mano Ó Eu vou queimar A bodega Desse bicho Não Não desliga Não o controle O controle desligou Bem quando é pra desligar Não O controle tá E não é pilha A pilha tá recarregada Às vezes ele dá Esse mau contato De Não é sempre Não é sempre que ele dá Mas tem horas que ele dá E eram umas horas Tipo assim Se tu encostar No casezinho dele Ele Ele dá isso aqui Deixa eu pegar Querosene aqui Eu vou queimar O outro zumbi que tem ali Já pra deixar tudo Queimado Tem um atalho ali Por cima Que eu sempre Acabo errando nele Mano Mas Ele Aqui dá pra usar Mais duas vezes Esse aqui Então assim Que nem eu falei Sempre em volta Dos pontos Onde tem save Vai e taca fogo Lembrando que isso não existia No original Isso foi feito depois Nessa versão Que foi feito O remaster É que tem essa opção De tacar fogo No infeliz Lembrando Sempre que tocar fogo Sai fora É que meu controle Desligou ali Eu tomei Uma queimada De leve O que que acontece Se eles voltarem E eles vão voltar Eles voltam Muito mais possuídos Então é muito mais difícil De controlar eles O dano Que eles te dão É maior Tá Da planta Eu não tenho ainda Então eu vou pegar A chave fake Eu vou usar agora O isqueiro Eu sou obrigado a levar Lembra que eu falei Da questão dos dois itens Você perde basicamente Dois espaços Pra levar A chave Eu vou trocar uma pela outra Sobra item Ok Tudo certo Vamos aproveitar Que estamos aqui Já vamos salvar Ah e é o mínimo Né Felipe É o mínimo Que os caras Podem fazer Mano Obrigado As 11 pessoas Que estão assistindo Quem ainda não Pegou e seguiu o canal Segue pra ajudar Se quiser conversar Fica à vontade Se quiser perguntar Alguma coisa Pode perguntar E aí eu tenho que ficar Cuidando Pra eu não tocar Com os dedos Onde vai As pilhas Do controle Porque senão Ele acaba dando Essas desligadas Às vezes Sem querer Eu perdi de novo Aqui né Animal de teta Deixa eu desligar Aqui Ops Gente Pro próximo Tem algumas opções De Resident Evil Pra terminar Eu vou fazer a semana Resident Evil Até domingo Então assim As opções que tem É o Resident Evil 3 Original Que vocês já viram Zerando ele aqui Em live Tá Resident Evil 0 Quem não viu ainda E quiser ver Eu posso fazer do 0 Eu acho muito bom também Temos o remake do 2 E o remake do 3 Que vocês já viram Zerando várias vezes aqui E tem Resident Evil 7 Se alguém quiser ver O Resident Evil 7 Eu tenho ele A versão Do Xbox Tem a versão de PC Ambas estão em português Posso fazer qualquer uma Tanto no Xbox Quanto no PC Eu particularmente Prefiro a A versão Opa Eu não queimei esse cara? Seriam que eu não queimei esse cara? Ah então Vou queimar ele agora Vou sair aqui Vou lá pegar mais querosene Pega Gogo Bicho Cara Isso aqui é tão importante Que vocês vão entender Agora Por que Que tem que queimar esses bichos Enchem Vocês já vão entender Agora Por que Que tem que queimar O bicho Tá Já vão entender Da pior forma possível Eu A primeira vez Confesso Que a primeira vez Que eu joguei Eu acho que eu queimei Uns dois zumbis E depois Eu fui Castigado De uma forma Que eu disse Cara Eu deveria ter corrido Atrás de querosene Bom Então aqui A gente tem essa porta Que na verdade É um atalho Para onde a gente tem que ir Porque se não teria que descer Para o segundo andar Fazer toda a volta Desnecessária E aqui A gente já sai Basicamente Do lado De onde tem que ir Tem um Infeliz aqui Vamos queimar ele Tá Eu vou fazer A limpa Porque eu não quero Ter esse tipo de problema Tá Aqui Os zumbis Voltam Então Ah Mas vai ficar Vou ficar com dois espaços A menos Vai ficar Meu irmão Melhor Dois espaços Espera aqui É pro outro lado Melhor Dois espaços A menos Do que esses bichos Vindo na Twitch Mordendo Até cansar Meu irmão Aqui Tá Vocês vão Vocês vão entender Agora Por que Que tem que Queimar o infeliz Tá Eu vou tentar Queimar ele E vocês já vão ver O que vai acontecer Ó Isso é um zumbi Transformado Como eu tenho Isso aqui Isso aqui Resolve Já um A parte Do problema Tá Ele tem Velocidade Maior Dando Maior E em Local Apertado Você tá Simplesmente Lascado Com ele Ele vai Ele vai te Meter o xixo De tanta pancada Então Queima Queima ele Não pensa duas vezes Porque imagina Se um aqui Já deu trabalho Tu imagina a quantidade Então É algo Que eu sempre falo Pro pessoal Que nunca jogou Esse aqui Salve serial killer Seja bem vindo Como é que você tá Beleza Obrigado por Deixar no lurking Lurking Pra quem não sabe É quando o cara Deixa A contínua live Vai dando uma passada Pra conversar Ó Vou fazer a vida aqui Eu não tomei dano Porque eu já tava esperto De que ele viria Pra cima de mim E aqui tem mais um ponto Muito 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 Importante E me tomou também Bastante tempo A primeira vez Tá Fora o fato Da gente ser imbecil E morrer por isso aqui Tá Faz parte também Você vem aqui Todo felizão Olha a chave E pensa Haha Eu achei a chave Só que não Você tem que ter a chave fake Pra trocar por essa aqui É o primeiro detalhe Todo mundo já morreu Pra aquela roda ali E segundo Aqui atrás Tem Uma maldita Fucking Porta Essa porta É uma das Penúltimas Ou últimas portas Do jogo Que vai abrir E se você não lembrar dela Meu amigo Você vai andar Essa mansão Inteirinha Sem saber Aonde Anda A chave Tá Ela tem o emblema Do elmo Nela E você Simplesmente Passa Novamente A câmera Não te dá visão Você vem até aqui Pega o negócio E você Muitas vezes Não se toca De que dá pra dar uns passos Pra frente Olhar aqui E ver que tem uma porta aqui Tá Por isso que eu falo Resident Evil Anda cada canto Aperta o botão Até onde não tem nada Animado Porque Você vai precisar As opções são Ou você Ou você morre Pro negócio Tá Ou você coloca A chave e imitação De volta no lugar E não morre Pode Pode falar lá Não tem problema não Ok Só tem que A única coisa Que você tem que lembrar Dessa parte É aquela porta ali Tá Por enquanto A gente não faz Mais nada ali Tá Não é essa chave aqui Eu só vou ir Só por desencargo De consciência Mas não é essa chave Que abre ele não Tá Mas essa porta aqui Tá trancado Ok Então assim Lembra dessa porta Essa porta aqui Vai fazer uma diferença Enorme Tá Pro teu jogo Desandar Sim Tem muita coisa Que nem eu falo Tem muita coisa Que não Cara Cara Eu não Levo Cara Ah Em cima da mesa Lá que tava o negócio Do outro lado Lá né Tá Depois eu pego o mapa Vou pegar só por pegar mesmo Eu não uso o mapa Eu sou um Engraçado Que não usa mapa Então Aqui tem uns corvos Todo mundo Que joga Resident Sabe o quanto os corvos São queridos Essa câmera invertida Tem hora que te mata Tá Ah Teve melhoria Teve Inegavelmente Teve melhorias Sim Não vou dizer que Ah não Tudo ficou ruim Não Eu estaria Eu estaria Sendo Temos ainda Querosene Não tenho Querosene Ainda Presente aqui Ah Essa porta Quebra Pro outro lado Vamos ver Se eu não me engano A primeira é aqui Tá Pode ver que eu tô Com um negócio Bem ativo na cabeça Ainda Apesar de fazer Muito tempo Eu joguei Esse jogo Aqui Cara 2019 A última vez Ah Aqui temos Uma situação Não Não quero isso aqui Tem isso aqui Não Calma Tio Calma Minha querida Você tá toda Já quer sair Empurrando as coisas Olha só A gente tem aqui Tem a partitura Só que detalhe A partitura Tá faltando Uma página Moonlight Sonata Sonata Da meia noite Né Ou seja Nós temos Ir atrás Da partitura Que falta E aquela cena Clássica Do piano Né Quem já jogou Lembra muito bem Dela Então tá A gente tá cheio Temos duas opções Tem um baú Pra onde a gente Tá indo Esse zumbi Aqui eu ainda Vou ter que Queimar ele Tá Eu vou Ir por baixo E Vou tentar Lembrar as portas Que eu ainda Tenho aqui Mas assim Não tô errando Quase nada É normal Pela quantidade De tempo Que faz Que eu não Jogo Tá E a quantidade De jogos Que eu joguei Faz normal Nossa Esses corvos São Esses corvos Cara Eu acho Que Ele incomoda Muito É um bicho Que incomoda Muito Não é nessa Porta aqui Que eu lembre Como mais vamos Usar Tá trancado Fala emblema Do elmo Ou seja É a mesma chave Que abre Lá do outro lado Daquela porta Que eu falei Pra ter atenção É o mesmo Tá Então Presta bastante Atenção Porque Olha só Aqui Nós temos Outro Zumbi Possuído Tá Essa porta Também Você acaba Passando por ela Um monte de vezes E não vê Que do lado direito Tem uma porta Também Tá Eu não vou conseguir Pegar o item Agora Vou pegar Depois Aqui também Tem uma pegadinha Porque você parece Tá andando Pra frente E pra trás E Uma mesa de vidro Nossa Ótima observação Gil É muito inteligente Saber que uma mesa de vidro É uma mesa de vidro Só que eu quero Que tá em cima Da mesa de vidro Que é a munição Criatura Tá difícil hein Olha só A munição tá ali Aí depois de 50 tentativas Ela pegou Aqui nós temos uma adaga E temos um lança-granada Aqui no carinha Que faleceu É importante Lança-granada Vai ser preciso Uma das coisas Que eu aprendi Sozinho Ninguém me falou E Ah não É só quando eu pego Né É só quando eu pego Que ele Ou ele já vem atrás De mim Não Ele vem sim Ele vem Ele vem sim Ok Ok aqui tem duas vidas Eu vou ter que passar Baú pra largar Algumas coisas Então eu já vou Encher de novo E voltar Uma das coisas Que eu aprendi Sozinho Observando É que Desde que eu joguei O original Pela primeira vez Eu sempre fui burro O suficiente Pra enfrentar a cobra E o detalhe Você não precisa Enfrentá-la Você simplesmente Pode pegar Quando for Pra pegar o Ó aqui tem uma passagem Bem sem vergonha Que eu sempre me perco Você simplesmente Pode pegar A escopeta Do cara Caso você não tenha A escopeta Tem a opção De pegar a escopeta Com o cara Que tomou O bocadão Da cobra lá Tem a opção De pegar a escopeta Dele Pegar a peça Que tem atrás Da cobra E sair Você sai dessa ala E ela vai embora Porque você vai precisar Matar ela depois Lá na biblioteca Então é desnecessário Você gastar munição Com ela Porque ela vai acabar fugindo E isso eu Acabei descobrindo Sozinho 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 mesmo Tipo eu Eu parei E pensei comigo Ó Usei a chave E ainda tem Uma porta Faltante Pra pegar Essa aqui É a sala Que tem uma sequência Aqui Aqui tá o negócio Que eu esqueci De pegar antes Eu pego agora Aqui Eu desço E tem um save Ali Vou salvar Vou largar alguns itens Porque eu já tô ficando Carregado de item Deixei a lança granada Lá atrás Então assim Eu já memorizei Boa parte do mapa Então já tá Essa parte do mapa Pelo menos já tá Ó Aqui tem um aviso Do Do Barry Tá Ele Ele deixou munição Pra nós aí Ou seja Provavelmente Se você fez tudo Da forma errada Atirando em tudo Quanto é zumbi Nessa parte Você tá sem munição Ah Eu sou muito Eu sou muito ruim Na Eu sou muito ruim Na faca O Alan Tem cara Que Ó Vou guardar Esse aqui Porque eu ainda Não tenho outra Parte da partitura Então Tá Hum Vamos ver A chave Eu ainda vou usar Aqui eu posso Deixar uma Agora Eu vou Eu vou catar Esses negócios Aqui pra Eu ainda Só usei A própria vida Que o jogo Me deu Que é a vida Lá do vazinho Né E se eu não me engano Agora a última Parte que eu vou usar Essa chave Que eu tenho Aqui ainda É lá onde tem Onde vai Pras plantas Lá Se eu não me engano Tá Lembrando que faz Muito tempo Que eu não joguei Então é normal Eu dar uma Uma errada aqui Ou ali É então Eu Muito tempo Muito tempo Aí um dia Eu tipo Cara Eu pensei Eu parei assim Pensei Será que não dá pra fugir dela Aí eu peguei 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 Dei um perdido Na cobra E já era Dei um perdidão Nela Sai fora Ó Lembrando que Fogo e ácido É bom contra a cobra Se você for enfrentar ela Não sei dizer Tá Isso sou eu falando Do que eu já joguei Não sei dizer Se isso Altera Pronto Já não tem Já não tem mais Querosene nesse aqui E ainda tem uma Querosene do outro lado Então Por que que eu falei Pra prestar atenção Você presta atenção E limpa só onde tem os As salas de save Porque é onde você vai passar mais vezes Tá Você vai passar mais vezes Por ali Então tipo assim Ficar toda hora Gastando munição Ou ficar enfrentando Bicho que não Que não precisa Vai dar ruim Ó Só tinha mais um Ok Tem um zumbi vivo ali em cima Se não me engano Ok Vamos fazer Então a A sequência ali em cima Vamos voltar Vou pegar o mapa Só por pegar Só pra dizer Que eu peguei o mapa Só confirmar Se não é nessa porta Aqui de cima Que eu uso Essa chave Pela última vez E aí Deixa eu ver É Aqui usa também Ó Foram quatro portas já Com essa mesma chave Tá Tem Tem chave Tem chave Que você usa um monte de vezes E tem chave Tem Tem chave Que tu vai usar uma vez só E vai descartar Tem 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 Aqui tem essas caixas Aqui Que são de primeiros socorros Ah Tem aqui Rebo Vou pegar Só por pegar também Já acabei ficando com item Que não precisava Dois na verdade Você dá aquele examinar Também não tinha Também não tinha isso Cara Ela pode abrir isso aqui Tá na nada Em comum Mas tem que abrir Né criatura Não vai abrir o negócio Aqui tem o lockpick Que destrava Lembrando que Com ele Não tem lockpick Tá Muda Muda A história A história Toda muda E aí Barry Tá assustado Por quê Eu não queria te Tô tão Excitado Certo De qualquer forma Você deve ler isso Todos os puzzles Estão modificados Alan Todos Eu acho que tem um Só que é igual Do original O que você faz Bem, eu acho que Nós estávamos certo Com essa mansão Ser muito inatural Bem, aqui foi outra parte Que eu me tranquei Porque olha só Tem um anzol Tem um bichinho Eu já vou mostrar pra vocês Como resolve Essa parte eu demorei Muito Primeiro Primeiro que eu esqueci Onde é que estava essa sal Tá O que é mais Mais que normal Tu Diante de tantas Portas Que existem E tem É normal Tu esquecer Eu já vou descer ali Pra largar mais dois itens E eu volto pra fazer Esse aqui Que já está do ladinho mesmo Então Eu vou fazer O que está mais Mais no jeito E eu vou finalizando Por partes da mansão Ou seja Eu só vou por um lado Quando realmente necessário Sim Então assim Eu gosto muito De entender Como Como que é resolvido O enigma Eu não gosto Simplesmente De resolver o enigma Eu gosto de saber Qual a Pronto Sobrou dois espaços Agora vai Lembrando que eu estou Tendo que voltar Pro baú Justamente porque Eu fiquei sem espaço Tá Por que que eu estou Sem espaço Porque eu estou Queimando zumbis E isso é muito mais importante Importante pra mim Do que o restante Porque vai evitar Olha só Eu vou ter livre trânsito Aqui ó Vou poder andar aqui Bem tranquilo Não vou me incomodar Com nada Mas assim Comparar o primeiro Com isso aqui É feio né É feio porque O primeiro Foi o clássico Realmente Os gráficos Eram o máximo Daquela época Não tinha como Se chegar Além disso Então olha só A solução A solução aqui Tá na própria sala Aí você pega Um anzol E pensa O que que eu vou Fazer com o anzol Né Aí você anda Aí você anda Clica pra lá Clica pra cá Procura Tenta Tenta empurrar Alguma coisa E nada 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 faz sentido Até você vir Nesse quadro aqui Aí você vem Nesse quadro Pensa Pega uma isca De abelha Aí você pensa Opa Não vou pressionar Aí você pensa Abelha Anzol Anzol Isca Toca o anzol Na bundinha Do bichinho E usa ele Isso aqui Me levou Mais de duas horas E meia Perdido Procurando O que fazer Não aconteceu nada Sim Não acontece nada Porque eu tenho que Pegar o bicho de volta Aqui Isso Tem Ah não Calma aí Calma aí Que ainda tem mais uma parte Não Não quero pressionar não Eu quero pegar esse Que tá aqui Nossa eu não lembro Não Eu acho que eu boto O outro aqui Meu cristo Velho Ou não É isso E eu esqueci de vez O que eu tô fazendo Não Não Pera aí É isso aí mesmo Deixa eu examinar Isso aqui Pera aí Ué Eu lembrava Que era isso Cara Tem um botão aqui Não tem não É não Mas faz sentido A isca tá aqui Ó O outro Vai aqui sim Ué Eu não tô maluco não Cara Ué Foi exatamente O que eu fiz Antes Foi exatamente O que eu fiz Aí Aí vem umas abelhas Que não vale a pena Lutar com as abelhas Você pega o negocinho E foge Deberg Deixa as abelhas Ali Não ficar gastando Munição na abelha Tá não Tranquilo Tranquilo Não Detalhe Eu fiz Eu fiz a mesma coisa Duas vezes E na segunda Ele Ele deu certo Vamos lá Essa Esse negócio Que eu peguei Aqui São três Então Novamente A gente Fica Sem precisar Agora Só um minutinho Eu já te solto Jack Essa Essa ali De trocar O espécime Eu demorei Pra memorizar E a solução A solução Estava toda No No mesmo lugar Ou seja A pergunta E a resposta Estava no mesmo lugar Era só Inverter um pelo outro E colocar o anzol Não errei nada Ainda Então Vamos lá Eu só soltar Meu dog Vou dar comida Pra ele Rapidinho Já volta Adiós Adiós E aí E aí E aí Amém. 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 Eu fui comprando né. Conforme eu fui comprando eu. Eu fui jogando. Esse aqui quando saiu o preço dele era muito atrativo né. Tipo era. Era 19,90. Nossa só isso. Então aí. Pô eu sou fanzaste residente por 19,90. Na época era tranquilo para pagar. Tá vamos lá. Até hoje. É não. Ele chegou ao ponto de estar 9,90 agora. Vamos pegar aqui ó. Isso aqui é para pegar o mapa. Porém a gente abriu essa porta aqui ó. Tá. Essa porta aqui tem um enigma parecido com o do original. Que é uma sala com veneno né. Então. No original. Tem algo parecido então é o mais semelhante. Lembrando que eu joguei isso aqui um bilhão de vezes. Não não foi um bilhão mas foram várias vezes. Eu não lembro a sequência. Tipo eu vou fazendo até acertar tá. Existe uma ordem correta? Existe mano. Mas eu não faço ideia de qual é. Então o que que eu vou fazendo? Eu vou fazendo e testando até que dá certo. Às vezes dá errado. Às vezes dá certo de primeira. Às vezes dá errado. Existe uma ordem certa nisso aqui. Esse foi um dos enigmas que eu não. Eu não consegui solucionar assim de. Logo de cara. Mas o importante é. Não aperte o botão. Enquanto não tiver tudo certo. Tá. Muitas vezes eu faço. E eu não memorizei. Essa sequência tá. Simplesmente. Eu vou e acerto e. Mas eu já tinha ideia de como era resolvido né. Ó. Essas caixas aqui. Tu vai achar mais que uma. E é importante. Porque olha só. Vai examinar ela. A luz do sol me acordará. Aí então o que que tem? Ó. Tem os negócios na ordem certa. Pra ti. Tá. Você clica. Num botão primeiro. E no outro. Isso não existia. No original. Também. Fazendo os dois certos. Nós temos a primeira das quatro máscaras. Que a gente precisa. Então agora. O nosso propósito. É. Correr. Atrás. Das quatro máscaras. Mas ainda temos uma chave. E ainda temos uma porta. Que não abriu. Que provavelmente é a porta. Lá das plantas. Do outro lado. Ah. Sim. Eu vou pra lá. Eu acho que é o mais provável. Deixar a chave da mansão. Cinco portas. Tem a bazuca. Que eu não peguei ainda. Não deixe eu esquecer de pegar a bazuca. Passa a granada. Aqui. Aqui agora eu vou ter que fazer a parte do soro. Esse aqui é um dos únicos puzzles que se manteve do original. Esse todo lugar. É uma zona de matar. Ah. Ah. Há monstros. Ah. O que você fez isso para você? Ah. Uma big snake. Ah. E ela tinha que ser poesia. Poesia? Richard, espere. Traga-me um circo. É um dos melhores jogos que tem. Traga-me. Eu vou pegar ele, ok? Você vai conseguir. Pegue-o. Obrigado. Aqui é fácil, mas a primeira vez, porque tem tempo para trazer o soro para esse desgracento. Você acaba se perdendo. Mas é fácil, tá? É só vir por cima. Segunda porta à direita já resolve. Isso aí eu me memorizei depois de muito tempo. errando, indo por baixo, não lembrava mais aonde tinha que ir. Porque já estava confuso até cansar. Então não é difícil. É um caminho quase que reto, ó. Só que se você entrar na porta do lado ali, você está lascado porque você vai parar em outro lugar. Vai sem um zumbi dali. Deixa ele lá. Depois, depois eu... Eu me resolvo com ele. Por quê? Por quê? Porque tem a questão de que eu tenho um tempo... No original tem a marcando o tempo em cima, se eu não me engano. Eu só vou largar os negócios aqui para não... Não ficar levando o que não precisa. Isso aqui eu pego no baú do outro lado quando eu for pegar o mapa que não tem a cidade ainda. Isso aqui se manteve do original, tá? Isso aqui... Eu acho que é um dos poucos quebra-cabeças que se manteve do original. Esse aqui eu já sabia onde tinha que ir. Então assim... Dá tempo ainda. Estou bem adiantado. Vou queimar ele porque eu não quero ter problema com ele, cara. E segue naquela mesma ideia de que você sempre mantém limpo perto de onde você vai... Eu ainda não tenho a chave da serpente, então não adianta ainda ir lá. Mas dá para resolver facilmente essa parte aqui. Indo por cima ali é facinho. É uma das coisas que tem que prestar atenção. De qualquer forma ele morre, tá? Não tem como salvar ele. Não é algo que tu possa fazer. Não tem como salvar ele. Mas é bem simples de tu memorizar. É bem simples de tu... Tu vê que só vai basicamente na parte de cima. Então, depois que tu memorizou, essa ida e vinda aqui acabou. Não vai mais sair do teu subconsciente. Tu vai saber que para pegar o soro do bonitão ali tu vai até lá e ele falece de qualquer gente. Bom, eu fiz a minha parte. Lembrando que... Tá, daqui eu vim. Aqui tem duas vidas. Depois eu pego. Não, tem um negócio para cá. Não tem. Ali mesmo. Aqui. Ah, tá aqui. Eu pego a... Tem um zumbi aqui no corredor. Tem. Nossa. Esse passou perto, hein? Esse passou muito perto, cara. Na hora que eu... E esse aqui já estava transformado. Ou seja, não tinha muito o que fazer, não. Nossa, o bichinho chegou e ergueu os bracinhos para dar um abraço nela. Para a minha sorte... Aqui também é outra coisa semelhante, Alan. Você usa o isqueiro nas velas aqui, ó. Isso aqui também tem no original, né? Você acende ele ali. Para a minha sorte, eu... Eu ainda estava com o isqueiro, mano. Para o outro lado. Então tá. Deixa eu sair e entrar da sala. Entendeu? O do soro e esse aqui manteve. Né? O de pegar a escopeta lá também se manteve. Trocar a escopeta pela outra, né? Para quem já jogou sabe que tem que trocar. Para quem não sabe e não espera pelo Barry e acaba falecendo. Aqui eu vou atrair ele para fora porque é mais fácil... É mais fácil dar uns pipocos nele. Fora. Como é que eu acertei esse tiro na cabeça? Não sei. Pronto. Lembra do livro? Lembra da partitura? Então. Agora nós temos... E ainda tem a lança-granada para mim pegar, tá? Não é só isso. Ficou duas idas ali. Eu vou achar que as duas idas, porque quando eu sair da cobra ali eu pego. Aqui é a sala da cobra, né? A gente não tem ainda. Ficou então... A gente já fez a parte... Olha só. Eu não lembrava dessa parte, mano. Eu lembrava que tinha que vir aqui, mas não lembrava o que eu pegava aqui. Eu tentei, tá? Eu tentei, amigão. Bom, eu vou descer e vou fazer a parte de pegar o... Pegar o mapa. E já vou montar... Já vou montar a partitura já e já vou pegar o mapa. Eu vou fazer tudo de novo nessa parte. Já tá tudo pronto, tá? A gente já sabe que dá pra ir aqui por baixo. Pra lá e blá blá blá. Tem. Então olha só. A máscara não adianta deixar, tá? A munição de escopeta. Ainda não usei escopeta. Como eu já sei aonde vai os itens, né? Então pra mim fica mais fácil de... De não sair pegando o que eu não vou usar, né? Deixa eu só salvar. E aí eu já pego o negócio e já vou deixar pronta essa parte também. Eu tenho essa mania de... Fiz algumas coisas já salvo pra não ter que ficar... Ainda não morri. O mapa não ocupa espaço, então dá pra levar o... A madeira. Não tem mais querosene aqui, então... Eu já usei com sabedoria. Tá limpo aqui. Tá? Só pra quem quer saber onde é que tá o mapa dessa parte aqui, tá aqui, ó. Tá? E também tem que prestar atenção que tem uma porta aqui que... Nessa parte que só abre depois de um tempão. Tem umas vidas aqui. E aqui é aquele esquema, né? Uma lareira, lareira, fogo... Entendi ou vai revelar o mapa. Sai aí. Ah, mas eu sou um animal, né? Eu não botei o negócio ali. Como é que eu quero... Como é que eu quero pegar o negócio do mapa se... Pronto, agora sim, né? Aí vai ficar reclamando do jogo. Mano, eu vou deixar essas vidas aqui. Essa porta aqui também é outra porta. Tem que prestar atenção, ó. Emblema do elmo novamente, tá? Presta atenção no emblema do elmo. Porque ele vai abrir um monte de porta. Tá? Emblema do elmo vai ser algo que vai ter preciso usar bastante. Eu vou pegar o... Negócio das plantas, porque eu acho que é lá que eu vou pegar a segunda máscara das quatro. Então... Cara, eu fiquei um pouquinho irritado. Eu tinha ido mó longe. E os zumbis me mataram. Analyze... Eles... Metem o xixi mesmo. Tô nem aí. O jogo tinha me dado uma... Dez munições... Com veneno, eu acho. Nem usei. Dez munições... Deixa eu tentar lembrar aonde eu tenho que ir. É difícil porque eu já tô... Tá não, dá pra entrar assim mesmo. Não quebrou ainda, dá pra entrar. Mas acho que é a última vez que eu consigo usar esse atalho aqui. Tem a chave da mansão. Vocês já vão entender porque que eu usei ali. Tá? Esse zumbi que eu tenho que dar um jeito nele depois, tá? Aqui não vai abrir, tá? Mentira. Abriu só pra me contestar. Aqui já tá aberto, na verdade. O que não abre é a parte da frente lá. Volta porque tem uns bichos desgraçados ali que eu não quero enfrentar agora. Vamos lá. Não tem problema. Ó, a gente abriu aqui. Aqui é aquela sala que no original tem os corvos em cima, tá? Não se preocupe porque eles estão aqui pra te morder. São até mais bonitos do que o normal. Então aqui ó, eu já vou dizer pra vocês como é que resolve esse enigma. Você vem aqui. Você olha as cores que ela tá usando e faz ó. Uma pulseira, um colar e uma coroa. Tá? Não aperta ainda. Se você apertar você tá morto. Então você vai nas cores ó. Aqui ele fala o que ó. Colar. Colar tem que ficar roxo. Você aperta ele. Ficou roxo. Tá certo. Tá? Aí, se eu não me engano... Deixa eu ver aqui o que que é aqui. Coroa. Não tem coroa. Ela tá usando uma tiara. Aperta. Não. Aqui. Ó. A imagem tá usando uma coroa. Esse tá posicionado vitral amarelo. Não. Pera aí. Colar. Colar sim. Pera aí. Não, acho que não era ali não. A pulseira, tá? A pulseira tem que ficar laranja. Ok. Pulseira laranja tá certo. Luz branca... Não. Pera aí. Pera aí. Calma lá que... Vamos lá de novo. Tá. Ah, tá. É uma pulseira. Uma pulseira. Um colar e uma coroa. Ok. Ah, tá. É uma pulseira. Memorizei pra mim de nossa. Ah... A pulseira é... É laranja. O colar é roxo e a coroa é verde. Pulseira laranja. Isso. Não, a pulseira eu já fiz, né? Aqui, ó. O Maggio tá usando um colar. Tá brilhando uma pura luz branca. Meia. Aí sem fala, Fox Mulder. Boa tarde. Ó. Pulseira laranja, colar roxo e a coroa verde, tá? Então, eu acho que eu... Eu acho que eu fiz um... Eu acho que eu fiz um... Algum errado. Aguenta aí. Tem aqui... Foi mais de um santo usando uma coroa. Vitral amarelo. Ok. Ficou verde. Aqui tá certo. Verde. O colar é que... Ficou? Cor. O colar é roxo, né? Isso. Tá, verde aqui tá certo. Cor que ficou? Vermelha, não. Não é vermelho, não. Nossa, deu branco, hein? Não, peraí. Eu vou dar a cor original. A coroa já foi? Peraí. Peraí, deixa eu só ver o que eu já fiz e tá certo. Calma aí. Vou lá olhar de novo. Coroa é verde. Tá certo. Tá. O bracelete tem que ser vermelho. Conta aí. Tá. Qual é esse aqui? Peraí. Deixa eu só ver quem tem o que aqui. Aguenta aí, coro. Vocês não vão me comer, não. Coroa é verde. Vermelha não é. É que se fizer errado, tá ruim. Aqui tá certo. Tá certo. Ok, roxo. Tá certo. Ok. Creio que é isso. Se for me pegar, eu errei. Errei. Sai, sai, demônios. Não. Não é. Não é. Eu me lasquei nessa aqui. Vamos lá. Vamos de novo. É que tem a ordem certa de apertar. E eu me afobei e errei. Vamos lá. Verde. Não. Esse aqui tá errado. Esse aqui não é verde, não. A pulseira tem que ser laranja. Vamos ver o outro. Vamos ver aqui. Esse aqui é colar. Tá certo. Vamos ver. Vermelho. Esse tá certo. Tá usando o quê? Uma coroa. Não, a coroa não é aqui, não. Não, não aperta, não. Que cor é a coroa? A coroa é verde. A coroa é verde, tá. Então não é aqui, não. Colar é que cor? Colar é roxo. Colar é roxo. Então tá certo aqui. Colar é roxo. Bracelete laranja, né? Ok. Tá certo. Se eu não me engano, agora tá tudo certo. Como tá errado, meu Cristo? Você tá de zoeira com a minha pessoa. Vamos lá. Vamos de novo. Pô, já fiz isso aqui um bilhão de vezes, cara. Como é que eu tô esquecendo? A não ser que seja a ordem. Que eu esteja fazendo a ordem errada, mas acho que não. Mas é que ali, ó. Ó, não tem erro, ó. Mas ainda coroa tá amarelo, não é verde? Hum? Ó, vamos de novo. As cores, ó. Coroa é verde, colar é roxo e a pulseira é laranja, tá? Vai lá, marca aí. Coroa é verde, colar é roxo e a pulseira é laranja. Ó, aqui a pulseira dá errado, então não é aqui. Ó. A imagem do sábio usando um colar. Colar é roxo, certo? Pronto, a imagem do sábio ficou roxa. Tá certo. Esse tá correto. Uma imagem do sábio usando uma coroa. Vitral amarelo. Troquei, ficou verde, tá certo? Sim. Coroa verde, certo? E aí o último é esse aqui, ó. Lá no fim, que é o... Do bracelete, caramba. Pronto. Mais valente com o laranja. Mas eu tinha feito isso aqui antes. Sei lá por que o negócio tá me trollando. Acho que é porque você aperta um dos outros, aí tem que sair da sala de novo. É que a coroa já tava amarela, né? Não, é. Ah, vai entender. Ó, aqui a gente pega a segunda máscara das quatro. Só que eu não tenho espaço pra levar ela. Deixa ela ali. Mas a gente abre um atalho aqui, ó. A gente abre um atalho que é muito importante. Depois eu volto ali e pego a máscara. Esse enigma aqui eu decifrei pelas cores. Eu digo, não. Tem, tem, tem... Eu olhei a imagem original, vi as cores e aí eu entendi o que eu tinha que dizer pelas cores. Aham. Eu vou lá pro outro lado. É o que eu tô levando. Ah, não. Pera aí a partitura aqui embaixo. Aguenta nós. Já que tamo perto. Depois eu subo. É tipo assim, eu quero já ir pra... Pra... Pra ir largando os itens, sabe? Eu vou indo e já vou largando os itens pra não ter que me preocupar com eles depois. Eu acho que o zumbi que tava aqui já... Já tá possuído já. Baixo. Ainda não. Mas ele vai. E eu não tenho... Aqui eu tenho que fazer a troca de um item que eu não tenho ainda. Vou pegar ele ali na sala principal. É um dos primeiros itens que... Quando a gente tá jogando, a gente vai e pega ele porque é burro, tá? Você pensa que vai usar ele logo no início e na verdade não vai. Lembrando que com o Chris ele não sabe tocar. Aí tem que ficar esperando pra Rebecca vir tocar pra ele. É mesmo. O mundo acabando e ela tocando piano. Legal, né? Já que tá acabando o mundo, por que não vamos tocar o piano? É, vamos tocar um pianinho enquanto o mundo acaba. Pra eu pegar o negócio ali. Então assim... Primeira coisa que tu vai fazer, com certeza... Vai ser pegar... Vai ser pegar esse item aqui, ó. Primeira coisa que tu vai fazer no jogo. Não, primeiro tu vai matar o zumbi que não precisa matar que o Barry mata. É a primeira coisa errada que todo mundo faz. Aí a segunda coisa que você vai fazer... Você vai pegar essa badarosca aqui e vai achar. Eu vou usar logo. Só que não. Como... Então assim... Com a exceção do... Com a exceção do... Do enigma do... Tipo, dar o soro pro cara lá. E de acender a vela na mesa. Mas eu não lembro de ter alguma outra relação com o original. Aqui tu é obrigatório a ter esse item, tá? Porque senão você não sai dessa sala. Aí, Conan. Parabéns. Você tá com o item demais. Vou usar uma vida, porque eu não quero... Eu tô com bastante vida, então usa assim mesmo. Eu também acho umas duas bocadas do zumbi. Aqui você troca um emblema pelo outro. Você coloca o de bronze e pega o de ouro. Então eu vou pegar esse Ink Ribbon, porque... Não quero andar com o item desnecessário. Vamos lá. Isso aqui também se mantente se você trocar um pelo outro, tá? Tem no original também. E não é necessário. Não, é necessário. TIP- Fantasário. Esse aqui tem que mexer no relógio, tá? Ele tá ao contrário, o pequeno é o grande e o grande é o pequeno, então... Nada aconteceu, né? Essa aqui eu lembro que tem a questão do... Tem um quadro ali que mostra a posição aqui, ó. Aqui do lado, quer ver? Seja Tentarqs. Aqui, ó. Ele tem a ver com isso aqui, ó. Ele tem relação com isso aqui, ó. O ponteiro menor é o que tá embaixo e o ponteiro maior é o que tá na cabeça do cara ali, ó. Ele tem essa relação dos ponteiros com as espadas. O ponteiro menor é o que tá na cabeça do cara. Isso aqui é chato porque eu, tipo assim, eu não anoto né, se eu anotasse era fácil, eu chegava ali e fazia. Pronto. Aí eu, tipo, vou na tentativa e erro mesmo. Toda vez que eu venho nele, eu vou na tentativa e erro. Não memorizo. Chave da mansão. Ok, temos mais uma chave e agora a gente vai examinar ela e provavelmente não há nada de incomum. Lembra da chave do escudo então? É ela. Mas ainda não é a do elmo, é a do escudo. E aí eu me pergunto, porque eu não lembro onde vai, quais portas eu deixei. E aí já começa a ficar complicado porque eu começo a esquecer a quantidade de portas que tem pra ir. Eu já deixei a bazuca ali em cima, que tem que pegar. Ó, aqui é elmo também. Então, vejamos. Tá, agora eu vou pra cima pra descartar a outra chave que tem ali. Provavelmente é pro mesmo lado que eu vou ir agora. Essa aqui eu também demorei, a do relógio pra entender. A troca de peças ali pra pegar a chave também me deu um certo trabalho. E aqui eu acho que tem um zumbi que vai ficar possuidão ali. Não queimou ele, então provavelmente ele ainda está... Alive. Eu vou... Aqui, daqui a pouco vai começar até os hunters aqui, então... Eu usei a chave da mansão. E detalhe, ela abre somente uma porta. Então, sem essa chave a gente não... Vou pegar a cruzinha aqui. Agora vem a questão, eu não lembro... Das duas portinhas que faltou... Eu não lembro... Aonde vai essa chave que eu estou agora? Eu sei que é aqui na... Bateria? Eu sei que aqui na planta eu vou pegar mais uma máscara. São duas... Três das quatro, no caso. Aqui o enigma é bem parecido com o original. Tem uma planta, etc. Você tem que colocar o negócio aqui. Aí você tem que escolher entre vermelho e verde. Aqui, se eu não me engano, é vermelho. Lembrando que se errar já era, tá? Não tem mais escapatória. Errou, tu vai ficar sem a máscara e... Vou pegar as vidas, porque tem muita vida aqui. Ah tá, eu não tinha mais chave nenhuma. Eu estou burrando, viu? É só a chave da mansão mesmo que fiquei comigo. Tá, arrapei todas as chaves, todas as vidas que tem. Ficou uma vida aqui, mano. Tá, tem a máscara que eu deixei lá no pátio pra pegar. São três máscaras das quatro. A quarta máscara... Se eu não me engano, eu vou pegar lá na cobra. Boa, zumbi. Vocês vão matar do coração, cara. Aqui tem uma salinha sem vergonha que eu não lembro o que que pega. Ah tá, aqui é o olho do tigre pra pegar um negócio também. E aquele cristal azul que eu tenho, ó. Lembra do tigre? Colocar o olhinho? Então. Tigre do capirota, hein? Tigrezinho do capiroto, meu irmão. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa porta aqui foi uma das portas que eu falei pra prestar atenção. Não, aqui é do elmo, então não é aqui. Tá, eu sei onde tem outra porta, mano. Tá, eu sei onde tem uma porta que tá trancada ainda. Só vou passar antes pra salvar. Porque morrer agora aí gera mais confusão ainda. Morrer agora vai dar mais confusão ainda. É o elmo também, certo? Vou descer aqui. Vou salvar primeiro. E aí eu não corro risco, tinha que fazer tudo de novo. Bom, tem a porta da cobra e uma outra porta. E ainda estão trancadas. Então eu vou verificar nas duas. O problema é que tu fica... Tendo que levar o negócio. Eu não lembro... Ah, tá, eu lembro onde tem querosene ainda. Eu ainda vou pegar mais querosene pra terminar logo com os bichos que faltam. Eu vou passar lá do lado, na verdade. E aí depois disso não tem mais como... Usar. Então eu não vou... Tá, tem uma vida isqueiro, 102 ali. Vou encher isso aqui no caminho. Mas tem uns doguinho lá, então... Tem a pedra azul aqui, eu vou usar ela. E não tô muito longe, não. Vou ali usar no olho do tigre azul. E depois eu uso a vermelha. Mas acho que só dá munição. Eu acho que só dá munição ali. Esse jogo aqui é um... É uma obra-prima pra te se perder dentro dessa mansão. Não, bonitão. Pô, eu já não te derrubei antes. Pronto, agora tu não volta mais. Agora eu estourei tua cabeça. Bom que eu não preciso queimar. Estouro a cabeça assim. Aí não precisa queimá-lo. É. Ele me dá munição e depois eu acho que ele me dá um MO Disc. Ok. A missão de escopeta é bem-vinda. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, não brotou um zumbi? Tá bom. Vou lá pegar o lança-granada já pra não esquecer. Daqui a pouco dá um brancão e eu não pego ela. Se a câmera é invertida, tem hora que tu tá indo pra frente e ela faz tu ir pra trás, mano. Ficou duas vidas ali também, eu vou rapar essas vidas. Vou começar a passar nos lugares que tem que passar e vou começar a rapar as vidas. Ficou duas vezes. 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 Ah, carvalho! Nossa, o bicho! Isso aí, era aqui mesmo. Era na cobra mesmo. A última vez que eu usava essa chave. Então eu tava certo. Lembrando que não é fácil memorizar todas as portas, mano. Por mais que você tente... Você não consegue memorizar todas. Tem tempo de pagamento aí, enquanto eu pego o que eu preciso. Olha que sujo que eu sou, mano. Eu fui lá só pegar um negocinho e deixar o cara morrer. Deixa ele ali. Ele que se vire com a cobra. Não! Não! Morreu. Eu sinto muito. Sinto muito, mas você morreu. Esse aqui também tava possuidão, então não tinha o que fazer. Tá de boa. Com a vida ali, não lembro se eu volto mais nesse lugar. Se voltar, por acaso, talvez eu sei que tem... Tá. Agora vem o X da questão, tá? É... Acho que dá pra ir por baixo. Tá, não. De qualquer forma, eu tenho que ir até o baú pra pegar as outras máscaras que faltam. E eu tenho que ir com uma arma boa, porque tem um bicho chato pra matar lá. Então, vamos por cima. A gente desce lá no baú, pega, volta aqui e entra ali na porta e já pega a última que ficou no caminho. Preciso de quatro espaços. E a escopeta e munição. E a escopeta e munição. E a escopeta e munição. Voltei. Beleza. Ó, eu não vou usar isso aqui agora, então eu vou trocar um pelo outro, mano. E a pistola eu até posso levar. Asa... Aí. Começando a escopeta, tio. Eu guardei pra esse momento. Eu podia estar usando desde o começo a escopeta e matando o zumbi com ela. Que é o que a maioria faz, né? Ah, peraí que eu preciso de um espaço ainda. Então a bola tem que ficar. São quatro máscaras. Então eu vou levar a escopeta e a lança-granada. Ah, e vou salvar, né, também. Eu não quero fazer de novo. Era lá mesmo, Dino. Era lá na cobra que tinquei. Eu deixei o cara morrer lá. Detalhe, ele ia morrer de qualquer jeito, tá? Ele ia morrer pra cobra de qualquer jeito. Então o que eu fiz? Eu peguei a máscara e deixei ele lá. Porque, tipo assim... Não, é um jeito de tu pegar a escopeta quando tu não conseguiu da forma normal. O jogo te dá uma chance de tu pegar a escopeta pela segunda vez. E é quando a cobra mata ele, tu pega a escopeta dele. Só que aí, como eu já tô com a escopeta e a escopeta que dá não é diferente da que a gente pega... Ah, e eu... Eu deixei ele falecer lá e ficou lá a escopeta. Ficou uma vida lá no caminho também. É que essa parte aqui é chata porque... Tem que deixar quatro espaços pras máscaras. Quer dizer, tem que deixar quatro não. Não é obrigatório, né? Tu pode ir lá e ir levando as máscaras e deixando lá. Mas, ah... Como eu já fiz tudo e tô com uma arma bacana, então... Eu faço tudo numa vez só, em vez de que... Tipo assim, durante o jogo tu pode ir, pega uma máscara, vai lá e coloca. Pega outra máscara, vai lá e coloca. Até colocar todas as quatro. Mas eu prefiro juntar as quatro primeiro e vou numa vez só. Pra não precisar ir lá e voltar. Já perdi algum tempinho mínimo ali, lembrando de onde é que tava a última. Eu nem tinha visto que ele tinha descartado a... A chave verde, mano. Nem prestei atenção. Aí a chave que eu uso, se eu não me engano, é aqui nessa porta aqui. A chave que eu vou pegar. Ela só abre... Ela só abre uma porta também. Não sei o que é de vocês aí, corvo. Vocês correram atrás de mim duas vezes. É que é muito tempo. Muito tempo. Eu mesmo não lembro do original. Do original tem a sequência de quadros. Eu lembro que é pela idade da... Das pessoas dos quadros. Mas não lembro a ordem também. Sim. E aqui é só... Só ler... E usando. Não tem como errar porque só... Só cabe a certinha. Sim, sim. Aí é a coisa mais besta que alguém pode fazer. Caiu um caixão no chão. E aí, a bonita vai lá olhar. Vai, eu sei que tu vai levantar. Como eu não gastei a munição de lança-granada no... Na... Teto de pedra e metal. Ele tem um esqueminha nesse negócio aqui, mano. Será que ali já abre direto? Não, mas tem uma porta ali que não abriu ainda. Deixa eu só conferir. Tem chave ainda? Não, não tem mais chave. Então acho que eu uso ele direto pra ir pro outro lado mesmo. Acho. E daí ele, tipo, ele te dá um atalho. Às vezes tá conectado. Tá bem próximo uma coisa da outra e... Eu vou usar esse atalho aqui, ó. Fácil. Eu acho que o zumbi tá possuído aqui. Aquele que eu deixei no corredor. O outro tem que deixar pra trás também. Pode ver que muito zumbi ou muita coisa eu não... Não ataquei porque eu... Porra, você vem por trás, tio. Ah. Solta. Solta. Solta, Rex. É isso mesmo. Aí é a primeira vez que eu vou sair da mansão, é aqui. E aí é isso mesmo. Não, eu não queria entrar na porta, cara. Tá lá. Eu não queria entrar na porta. Eu queria pegar o spray. Sabe o spray que tá ali? Eu quero pegar ele. Obrigado. Então se vai por essa parte de baixo primeiro ou se vai pela de cima primeiro. Não lembro. Mas eu acho que é pra de baixo primeiro pra poder pegar, pra depois voltar aí pra de cima. É. Isso aqui eu demorei, meu irmão. Isso aqui foi um negócio... Outro negócio que eu fiquei trancado a primeira vez. Cara, você passa pelo cenário um bilhão de vezes. Arrodeia pra lá, arrodeia pra cá. E aí você não se dá conta que tem um galo arrodeando aqui, ó. E tem um interruptor no galo. E um é pra oeste e o outro pra norte, se eu não me engano. Você passa um bilhão de vezes por esses dois galos que tem ali e tu não sabe o que tem que fazer. E aqui tem um azulzinho. E aí a mesma coisa. Tá, eu só tenho que lembrar a direção ali. Não abriu? Não, ele tem que pegar de costa. Então... Tá um. Não, tá os dois errados. Volta lá. Eu não lembro a direção dos dois. Mas eu sei que tem que mexer até abrir lá. Vou lá ver como é que ficou. Tá, um deles tá certo. Falta o outro, que é aqui, tá. Tá. Eu não lembro se é assim que trava ou é do outro jeito. Precisa vai quando os desejos do pão de guarda forem cumpridos. Estátua de olhos azuis. Os dois usurcitos do pão de guarda forem cumpridos. Os direitos da guerra da vingança. Não, acho que eles tem que ficar de cara pro portão, os dois. Tem que ficar de cara pro portão. Vamos lá. West não é. É pra norte. Quero conferir, porque... Eu também não lembro dessa parte. Tá com o lado. Tá com o lado. Não, não. Pois lá. Ele tá pra frente. Ele tá um... Norte não é. Norte, West não é. É Sul. Então um deve ser Sul. É que é difícil porque ele não... Ele dá umas paradas. Aí. Aí. E o detalhe, o de cima lá tu não tem como ver, né? Ou é um de frente pro outro? Não lembro, cara. É um de frente pro outro. Acho que tá certo. Se um tá apontando pro Sul, o outro tem que apontar pro Norte. Pra um ficar de frente pro outro. Deixa eu só ver aqui. Então ele já tá... Ué, ele já tá pro Norte. Eu não... Na verdade, é que é muita coisa, né? No jogo pra te lembrar certinho. Ah, pra... Qual foi, etc. Não, o vermelho tá... Pro lado errado ainda. Mas eu creio que seja um de frente pro outro. E no vermelho tu não... Tu não tem... Tá. No vermelho tu não enxerga, né? Eu lembro que eu fiz isso aqui quando eu joguei. Mas eu fiquei um tempinho também mexendo, viu? Tá. Um de frente pro outro não é porque não abre. Será de frente pro portão? Só pode. Vou botar os dois de frente de cara pro portão. Como o azul é mais fácil. No azul eu consigo ver. Sim. Tá, o azul tá certo. O vermelho... O vermelho é que lasca. Porque no vermelho tu não consegue enxergar. Tu tem que descer lá embaixo de novo pra... Descense. Vê pra que lado o filho da mãe tá virado, né? Não é não? Isso aqui eu demorei pra ver o que ele tava de frente. Ele tá de frente pra cá. Sim. Isso aqui eu demorei muito pra... Pra fazer porque eu digo... Tá, norte não é então? Vou deixar em oeste pra ver. Não. Ah tá, ele me mostra. Ele dá uma prévia. Ele dá uma prévia, mas não fala pra que lado tá. Não dá pra enxergar se ele tá virado pro lado do portão ou o contrário. Não, ele não tá. Ele não tá. Assim, ele mostra virado, mas não mostra pra que lado ele tá virado. Ou seja, não sabe pra que lado ele tá virando. E o pior é que eu já fiz, né? A questão é o pior que eu já fiz isso aqui também. Só que com o tempo tu acaba esquecendo. É, não. Os dois pra lá não é também, ó. Não abre. Eu já fiz os dois ficar um de costa pro outro? Acho que não, hein? Vou ver se não é os dois um de costa pro outro. Tá, oeste. Primeiro pra... Pra oeste não é. Então se é o contrário do que ele tá agora... É pra norte ou sul. Tá. Norte tá certo porque ele virou pro lado da mata. E o outro deve ser sul, porque daí é o contrário daquele ali. E aí tu perde alguns minutos valiosos. Não, sul ele já tá. Então o contrário do sul... Oeste ou oeste. Dois. Aqui não, hein? Acho que ele tá... Agora ele tá de costa pro outro. Vamo lá. Não tem... Tipo, o seu resto... Não tem... Não tem... Tu não enxerga o que tu tá fazendo, né? Na verdade. É, ele ficou de frente, pô. Tem o contrário do que ele tá agora. Vermelho. Ah, então deve que oeste. Desgracinha, hein? É, no W. É, no W. Nossa, mãe de Deus. Não é sul, tio. Jesus. É que é difícil porque ele começa a acelerar. Aí, é isso mesmo. Um de costa pro outro. É que eu não lembrava mesmo. Se era de costa um pro outro, se era de frente um pro outro, se era de frente pro um portão, se não era. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz, eu fiquei horas e horas ali, mano. E fiquei. E fiquei. E fiquei. Ah, eu não vou... Eu não vou gastar... Tiro de escopeta em vocês, não, seus coros. Aqui tem uma pegadinha no gráfico também, ó. Tu acha que não tá subindo? Sobe bem pelo canto aqui, ó. Ó, ele te engana, o gráfico te engana e tu acha que não tá subindo, ó. Na verdade, tu tá. Também demorei a entender que eu tava indo pra frente. Ó. Demorei a entender que eu disse. Não, eu tô indo pra frente, tá certo? Fica meio assim em direção, sabe? Pra sair é a mesma coisa. Aquele mapinha sem vergonha. Aí depois que tu já teve que andar o... O mapa todo procurando as coisas, né? Aí ele te dá o mapa. Aham. Vamos salvar porque aqui é fácil de falecer. Outra coisa que eu quis que não se faça é tentar enfrentar esse bicho, tá? É bobagem. Se não mata ele. Então você vai estar gastando os seus itens e... O bestão aqui pegou a escopeta e encheu o bicho de escopetada. Não contente com isso, eu peguei a lança-granada. Cara, a escopeta eu acho que até é viável levar. Essa medalha é do vento. Se eu não me engano, eu tenho... São três delas pra pegar a Magnum. Isso aqui também demorei a achar, que dava pra descer aqui. Essa aqui é a manivela que vai lá do outro lado. Então, tipo... Eu estou fazendo errado. Só que é primeiro pra cá e depois pra lá. Ok. Certo. E aí você vê que tem um bichinho ali que... Te dá uma pancada na cabeça. Aí você acorda e pensa... O que houve? Onde estou? Vai ter, mole. Olha só. Uma pancada que ela me deu já me deixou a atenção. Valeu, Jonas. Muito obrigado pela... Pelo limão. Obrigado. Ó, esse bicho não tem solução. Você... Ah. Aqui tem pouco espaço, vem cá. Vem cá. Aqui eu consigo dar uma burlada nele pra passar. É, aqui eu consigo. Aí eu passo pelas costas dele. Não precisa de muita coisa. É só, tipo... O problema é que a primeira vez que você vem aqui, você acha que tem que meter o xixo no bicho, né? E aí quando vê, tu gastou um monte de recurso num bicho que não... Que não pensava matar. Pra sair daqui é a mesma coisa, ó. Você vem e desce. E vem aqui, ó. Isso te gera muita confusão, ó. Porque tu não sabe se tá indo, voltando. Ou se tá indo pro lado errado, ó. Por quê? Porque a câmera te confunde, ó. Sim. Ó. Tá vendo? É uma passadinha sem vergonha ali, ó. Quem zumbi? Qual é? Perdeu. Eu não vou gastar tiro contigo, cara. É uma passadinha, tipo, de um... Um fragmento de quadro de segundo que se tu não prestar atenção... Nossa, aquilo ali parece muito que tu tá voltando. Exatamente. Aí tu fica... Será que eu tô indo? Será que eu tô voltando? Será que tá indo pra frente? Será que tá indo pra trás? E aí, Corvo, eu não quero me envolver com vocês ainda, beleza? Quando eu tiver as três pedras que eu preciso ali, a gente conversa. Se fosse eu, o Joran falou pro meu HP, eu já teria voltado. Já. Não, eu fui e voltei um bilhão de vezes. Porque eu não sabia se tava indo pra frente, se tava indo pra trás. Se tava indo pro lado certo, se tava indo pro lado errado. Essa parte dos cachorros, até eu ver que tinha alguma coisa diferente, eu digo, é... O que que tem de diferente aqui que não, né? Aí eu vi esses galos andando pra lá e pra cá, eu digo, só pode ser isso aqui, mano. E fiquei. E fiquei. E mexia pra lá. E mexia pra cá. E nada. Até que abriu o bendito do portão. É, pra quem pensa que é fácil. Ah, não, Resident Evil é só correr e atirar. Uhum. Vai nessa. Vai nessa, filhão. O único Resident Evil que é correr e atirar é o 6. Isso é Brad. Se você me ouve, dê um signo. Qualquer coisa. Jilta, Brad. Você pode me ouvir? Olha aqui. Agora tem que chamar ela de burra. Se o cara falou com ela e tá funcionando, como é que vai estar quebrado? Na verdade, eu não queria me envolver muito com vocês não, cachorrada. Né? Como é que vai estar quebrado se ela acabou de... O cara acabou de falar com ela. Né? Não faz sentido. Nesse chance quebrado não estaria mandando mensagem. Agora o fato do cara não conseguir conversar com ela porque não tem alcance ou coisa parecida, aí é outra história. Aqui se mantém o mesmo do original também, gente. Você pega o negócio e fica aqui no buraco e baixa a água e passa pro outro lado. Isso aqui se manteve igual do original. Inclusive essa cena da água descendo também se manteve do original. Pouquíssimas coisas... Pouquíssimas coisas ficou... Ficou igual ao original. E... Aqui tem as... As cobrinhas também que tem no original. O restante mudou tudo, mano. Tudo, 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 tudo. Tudo fora de lugar, tudo... Coisa nova. Isso aí que eu achei fantástico. Porque, tipo... Não teria graça nenhuma eles pegarem só o primeiro... E só remasterizar ele. Não teria graça nenhuma se eles tivessem feito isso. Mas não, os caras pegaram e modificaram todo... Tem partes... Tem locais... Vou pegar a pistola aqui pra dar umas pistoladas nesses corvos. Não, eu não vou sair daqui. Eu vou esperar vocês irem na minha. Ó, já vou uma pena tu. Quer dizer que tu tá te batendo em algum lugar, né? Sem vergonha. Um foi. Tem agora que... Tipo assim... De não enxergar nada... Como é que tá a minha vida? Ah, tá em atenção. Não é nada... Aqui tem uma vidinha, pô. Vamos pegar. Pronto. Aqui vai a bateria. Essa bateria também tem no original, então... São coisas que foram mantidas. Tá, eu abandonei vocês, os porvos. Eu não quero ficar tretando com vocês. Não, eu não vou ficar gastando munição desses corvos. Se eu vou zerar, não. Esse não tem como zerar. Eu vou levar umas seis horas, mais ou menos, pra zerar ele ou... Ou eles. Porque, olha só. Tem a... Tem a parte agora da... Aqui tem as cobras. Cobra não tenta matar. Cobra sai correndo. Se ela te picar... Tá envenenada. É básico de cobra, né? Tem a... Eu tô na parte da casa, Lan. E dentro dessa parte da casa tem uma parte embaixo. Que tem o... O laboratório. E aí tem uma carambada de coisa pra fazer aqui, mano. Então, não dá pra fazer tudo em uma vez, não. Eu tenho que fazer umas duas vezes. Porque tem coisa pra caramba pra fazer. A não ser que vocês fiquem aí. Aí eu vou fazendo. Boto meu café a fazer lá e tomo café antes, porque... Beleza. Ó, aqui... Aqui a gente segue aquela coisa, ó. Por que... Por que que eu abri mão de... Isso aqui eu não uso agora. Eu lembre. Então, eu vou guardar. Não lembro os bichos que tem aqui. Vou ser bem sincero. Eu não lembro. Quer dizer, eu lembro. Tem as aranhas. As aranhas, eu lembro. Só que assim, se eu começar... Deixa eu pegar ali já os negócios. A questão é a seguinte. Se eu pegar pra queimar os cadáver... Se eu pegar pra queimar os cadáver... Eu vou estar novamente me sabotando e tendo que voltar um monte de vezes... Pra recarregar. Porque, tipo assim, eu consigo... Ah, deixa eu só lá, né? Eu consigo... Eu consigo... Eu consigo queimar dois zumbis. Dois zumbis eu consigo queimar só por... E aí eu tenho que levar o cantil e o isqueiro que me toma dois espaços, cara. Mas, enfim, eu acho que é o que eu vou ter que fazer. E aí, ó. Eu mato... Eu mato todo o meu espaço, cara. Deixa eu levar uma vida só. Pra ficar com um espaço. Tipo assim, ele... Ele me limita, sabe? Sabe o que eu vou fazer? Ele me limita. Eu vou pegar um espaço por aqui. Não lembra onde. Eu pego um espaço extra daqui a pouco. Hein, sabe o que eu vou fazer? Hum? Eu vou... Eu vou... Fazer o meu ponto de vergonha que é desde o início. Porque daí eu já não gasto... Eu já tenho vida. Consigo... Deixar a vida pra depois. Ó, outra coisa aqui, gente. Que tem que prestar atenção. Tem um bichinho filho da mãe aqui, ó. Hein? Empurra essa badarosca nele. Empurra aqui, ó. Porque senão tem um tentáculo ali. E fica pegando no fiofó dela toda hora. Vai, vai. Ué, parou de empurrar. Por quê? Tá fraquinha? Não almoçou? Não é não? Sempre que for passar, passa por cima disso aqui. Não vai pro lado, não vai a qualquer lugar. Já que a caixa tá destacada, você já deve saber, né? Se a caixa tá destacada... É... Porque... Tem... Algo importante nela. Bom... Penei um pouquinho nos galos ali. Aranha? Uma das coisas que me tomou tempo de entender... Foi isso aqui. Olha só. O gênio que fez isso aqui... Não tinha amor à vida. Olha só. Uma lamparina de óleo vermelho está apagada. Cara, tem uma ordem nisso aqui. Tem uma ordem nessa jossa. Aí você vem... Você anda, você desce, você sobe. Você acha até o que não precisa achar, você acha. Só não acha o principal. É a saída. A questão dos livros, tá? Se manteve do original. Você examina os... Os livros, porque sempre tem alguma coisa. Eu vou lavar a louça, já volto. Beleza. Tá. Eu vou lavar a louça, já volto. Tá. Anota um número pra mim aí antes. Pera aí. Aí quando você pensa que mais nada nessa vida tem sentido, você vem aqui e olha pra essas bolas aqui, ó. Essas bolas são a sequência de cor que tu tem que acender os negócios ali, ó. Que nome é um 2, como tá o negócio embaixo, é um 2, um 4, um 5, um 6 e um 3. Só que tem que anotar as cores dela também, porque são as cores que tu tem que acender as lamparinas. Tá. Calma aí. 2... Ó, é 2, 3, 4, 5 e 6, tá? A ordem das bolas. Só que aí tem as cores. A 2 é azul. Laranja. 4. A 2 é azul, a 3 é... 5. Parece vermelha. 5 é laranja. 4 é roxa e 6 é verde. 3 é vermelho. 4 é roxo. 5 é laranja. E 6 é verde. Ok. Coloca ele no chat. Beleza. Essa desgraça tem a sequência que eu tenho que acender as lamparinas aqui, mano. Tá, já volto. Vou lá, Balus. Ó. Aqui é a laranja. Aqui tá a verde. Verde é 6, né? Tá. E a outra do outro lado lá. Tem uma aranha aqui ainda dando um rolê aqui em cima, tá? Vermelho. Então a vermelha é a primeira na ordem dos números. Vermelho é 3. Vermelho, laranja e verde. Vermelho, laranja e verde. Se eu não me engano. Perso. Vermelho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar essas vidas porque eu ainda tenho o livro. Vou largar o livro ali porque eu não vou usar agora. Salve da Live Brasil. Boa tarde. Tudo bem. Você? Se eu não me engano... Se eu não me engano é para o outro lado, cara. Valeu, valeu. Muito obrigado. Se eu não me engano é ali do outro lado agora. Valeu, valeu. Muito obrigado. Aqui vai estar fechado. Aqui vai estar aberto. Aqui é onde a Jill descobre que o Barry está... Está envolvido com a maracutaia. Salve, Elisvaldo. E aí, como é que você está, mano? Como é que está a nova temporada, Elisvaldo, do Cold Mobile? Eu acho que eu vou dar um tempo depois de três horas aqui. Vou trocar de jogo um pouquinho. Para não ficar a mesma coisa, né? Estou jogando a semana do Resident Evil. Gente, muito importante. Pega o mapa, mas não enfia a cara ali. Porque... Eu vou deixar vocês enfiarem a cara para vocês descobrirem, tá? Está um buraco na parede. Você deseja enfiar a cara ali? Não parece uma boa ideia, né? Não parece uma coisa sensata. Então, não enfia a cara ali. E aí, o Barry agora é com esse jeito, ó. Eu acho que o Gage está começando a levar a sua importância. Falando com a minha própria está sendo um hábito ruim. Falando com a sua própria? Você está bem? O que está acontecendo com você? Estou ficando preocupado, não é? Mas não, estou bem. Eu acho que essa mansão espírita está caindo em meus nervos. De qualquer forma... Eu acho que vou sair para fora, pegar um pouco de água fresa para uma mudança. Não se preocupe. Eu só vou pegar um pouco de água fresa. Se eu for sorte, eu vou perder alguns monstros em seguida. Hum... Aí começa, ó. Relatório sobre a planta 42. Planta 42, para quem sabe, é a planta aquela que está ali, tá? Aquela planta lá. Os caras fizeram experimento com ela, pá, pá, pá. Você pode fazer o Vjolt. E eu não lembro se com ela é necessário fazer. Tá? Não lembro mesmo. Não é maldade. Quem já jogou esse jogo sabe o quanto ele é complexo, né? Eu acho que não era para empurrar para ali, não. Não é assim. É assim, caramba. Só que tem um negócio aqui, ó. Peraí. Aqui. Se o Barry não morre, não lembro se ele morre aqui. Mas eu acho que não. Não. Ah, que isso. Nada. Ela aparece no live de todo mundo. Ela passa... Na minha fazia tempo também, ó. A chave da residência. Na minha fazia um tempinho que ela não aparecia também, viu? Mas assim, tá sempre apoiando, né? Isso é importante. Ai, carvalho. Solta. Solta. Solta, Rex. Solta. Vamos garantir que ele tá morto, né? Aí. Então assim, vamos lá. Dá pra descer. Se eu não me engano, esse 001, eu já abro a primeira porta lá. São apenas quatro portas que tem aqui, mas é uma confusão mental que só por Deus pra resolver, viu? Ah, mas depende também da questão de quanta live tu faz, né? O Erisvaldo. Não tô dizendo que tu é obrigado a fazer live, tá? Não entenda da forma errada. Eu digo a quantidade de tempo que tu tem, assim, de continuidade de fazer live porque é bem aleatório. Tipo assim, não tem um dia específico dizer, ah, hoje ela vai passar na live de todo mundo. Na minha, ela não passou... a última vez que ela passou foi quando teve o evento semana... Foi semana passada o... O GameBase teve o evento da The Love. Foi, né? Foi? Foi, foi sim. Foi semana passada que teve o evento da The Love e aí depois não passou mais. É, eu faço. Eu faço porque eu tô sem conseguir trabalhar, né? eu tô sem conseguir trabalhar, então tipo, eu pego umas varinhas aí pra manter a cabeça entertida. Às vezes o pessoal manda algum e-mail pra imprimir alguma coisa pra fazer. Aí eu... e eu não vou bobear contigo, não. Ah, voltou? Não! Eu creio, eu falo. Cada um vai cada um vai onde se sente melhor, mano. Eu não vou deixar de ser amigo de ninguém porque o cara voltou pra plataforma A, B ou C. Aí, ó. Era... Foi bom ter voltado, viu? Sim, é. Hoje, por exemplo, BRKMVC, eu marquei ele na postagem da... Marquei a The Live Brasil na minha postagem no Instagram, mano. Ah, seria um. Vai. Sai daqui, Rex. Sai daqui. Então, a gente entende, né? Nossa, é muita pessoa fazendo e na minha não... Ah, isso aqui não quero. Isso aqui é um revólver, na verdade, que é... É um revólver de um tiro só. Então... É bacana? Era bacana se eu tivesse pego antes do zumbi pular em mim. Aí dava um tiro nele. Sim, 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 sim. É, ele... Não tem... Não tem o dizer... Não tem dizer... Ah, é certo que vai aparecer. Bacana, bacana. Eu tinha também. Eu tinha durante muito tempo. Eu tive... Tive grupo de WhatsApp pra galera pra... Bom, eu já fiz algumas coisinhas aqui. Vida é obrigatória eu levar a chave também. O isqueiro não lembro se eu vou usar mais, cara. Não, eu preciso pro cantinho, né, burro? Vai usar como? Deixa eu só gravar aqui. Aí. Eu vou gravar só por... Tipo assim, só por não ter que fazer tudo de novo, sabe? Eu faço... Eu faço uma sequência e aí a... A chave eu vou usar e depois eu descarto. Tô na dúvida, cara, do que levar porque senão eu vou acabar não conseguindo pegar o que tem que pegar e vou me lascar. É a dúvida cruel de andar com o negócio cheio, mano. Sim, sim. É, não. Tu tem que fazer live onde tu se sente bem ou... O Eresvaldo. Entendeu? Sente bem. Vai e faz. Né? Graças a Deus tu tá trabalhando, né? Tu não depende das lives, né? Então... Cara, onde tu se sentir bem onde tiver a galera pra jogar. Tô falando nisso. Tu tem visto o Fubuki, mano? Eu tava conversando com... Tava conversando com o Dinosa e não vi mais o Fubuki, velho. Sim, 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 sim. É, não. É aquela coisa, né? É... Não tem obrigação de dar certo, né? Tipo, às vezes eu mesmo perguntar pra mim Ah, Conan, tu sente falta de outra plataforma? Mano, eu sinto, velho. Eu sinto porque foi uma plataforma que eu fiquei um ano e um mês, né? Fiz muita amizade, conheci muita gente legal. Então, sim. Sem perguntar pra mim se eu sinto saudade. Sinto, pô. Sinto saudade da galera, etc., mas... Lá não podia tá fazendo o que eu tô fazendo agora. É simplesmente jogando uma gameplay, né? É, sumiu. Sumiu, velho. Eu tava falando com o Dinosa. Eu digo, ué, que fim será que levou o Fubuki, mano? Porque eu não vi mais ele, né? Essa sequência das caixas se manteve do original. Então, assim, eu tava cheio de fazer, sabe, né? Sim, sim. E vai colocando conteúdo no teu canal do YouTube, né? Porque teu canal já é bem mais expressivo que o meu. O meu chegou na... Sai! Não é pra esse lado, mulher. Para! Empurrar! E... O teu canal é bem mais expressivo que o meu. O meu tem trezentos e poucos seguidores. Não consigo fazer ele crescer lá no YouTube. Eu peguei o... Eu peguei o... O Willis, o... O Analytics da ReStream pra ver. Mano, o pessoal que tava assistindo no YouTube e na TW... Era muito insignificante, sabe? Era muito insignificante. Aí eu digo, não, vou deixar só aqui mesmo. Vou focar no meu trabalho só aqui. E aí é um chat só também, né? O pessoal talvez se sinta mais valorizado quando tem um chat só. Ei, tá complicado, hein? Quem não lembra da ceninha do tubarão, né? O Willis lembra bem porque ele passou pelo tubarão há pouco tempo. Regra número 1. Corre! Corre porque não adianta ficar gastando de finanças do tubarão. É, e eu tava falando com o meu sobrinho ou o Willis? Eu tava falando com o meu sobrinho? Deixa eu ir ao banheiro rapidinho e já volto. eu falo com vocês. Eu falo com vocês. que o que o que eu tô falando Eu falo o que eu tô falando do tubarão e já volto. Eu falo com vocês. Eu falo que o que eu tô Amém. Pronto, voltei. Eu tava falando pro meu sobrinho, ô Willis, eu tava pegando em média de 40. Teve um vídeo meu que chegou a pegar 80 visualizações, mano. Eu digo, é, tá bacana. E aí, do nada, caiu pra 5, 6. Aí eu digo, ah, não vou continuar mandando conteúdo pra lá. O que que eu vou fazer? Vou fazer um conteúdo em... Essa parte aqui tem que ficar esperto, que senão você morre, viu? Emergencia, Emergencia, não conhecida a força de pressão detectada. Locking all doors to achieve maximum safety. Você vem, acho que é aqui, primeiro. Reaching 30% of pressure threshold. Reaching 50% of pressure threshold. Activate emergency training to serve immediately. Ah, nossa... A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL E dá pra empurrar ali, mano Calma lá Calma Pô, é isso aqui Não, pera lá Ela empurra isso aqui Tempo de controle de fluxoagem Sem energia Sem problema Calma lá Tem uma alavanca ali Pera lá Empurra isso aqui, cara Pera aí Calma lá Eu não vou fazer cagada, não Aí, ó Aí você empurra isso aqui, ó E aí ativa A primeira vez A primeira vez O burrão aqui não empurrou Deu ruim pro totô Aí aqui a gente pega o item, ó É, não tem escapatória O que eu vou fazer? Eu vou usar a vida pra poder pegar o item Porque aqui eu não volto mais, né Essa aqui é a chave lá da residência Da outra porta lá Se você não fizer dessa forma Não avança no jogo Porque o tutu não morre E não estoura o negócio E não cai a chave Foi uma das poucas coisas Que eu vi que não Não fez sentido, sabe? Tipo, é É Pode ser Pode ser, Willis Entendeu? Porque, tipo assim Eu pensei, tipo Largando o conteúdo Pra ver quanto Como é que vai ficar As visualizações Das gameplays, né? Munição de Magnum Aqui, ó É importante Eu vou passar por aqui de novo Então Porque assim Live, live mesmo Ninguém tava parando muito Pra assistir E aí eu quero pegar Pronto, estravei a porta Porque aí Eu quero concentrar o pessoal Tudo num lugar só Pra ficar mais fácil Pro pessoal assistir também Não ter que estar assistindo Em dois lugares Ok Eu já tenho a chave Porém Deixa eu lembrar o que faltou É, faltou espaço, né? Eu acabei trazendo O isqueiro E não peguei zumbi, cara No caminho Sim Sim, sim Não, isso eu sei E se tu ficar muito tempo Sem postar nada Tu é esquecido Tá, já usei aqui Sobrou um espaço Mano, não vai ter zumbi aí Nessa parte Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou ali gravar Mesmo que demore um pouquinho Eu vou gravar E vou soltar esse negócio Porque não tem zumbi aqui Nessa parte Eu tô levando o negócio Tô deixando itens importantes Pra trás Sim O pessoal tem muita dificuldade De trocar de plataforma Eu falo isso por mim mesmo, né? 10k e 500 Na antiga plataforma Veio 10 pra cá E aí acompanharam um pouco Não gostaram da plataforma Por causa de X problemas Que tem, né? E... E aí simplesmente Pararam de me assistir O livro acho que eu pego agora Só gravar aqui Aquela parte ali Eu não disparei um tiro Se quer Então eu não tinha necessidade De eu ter levado a escopeta É que tipo assim Eu esqueci Eu esqueci Eu joguei a última vez 2019 Então eu acabei esquecendo O que tem que fazer De vida eu levo uma Deixa eu ver como é que eu tô de vida 2, 3 Spray 2 cheia Mais uma cheia Mais spray Mais spray E... De vida tá De vida tá muito safe Aham E antes dela Daí pode falar Porque já não existe mais A plataforma Que é a Kielb TV Tá Kielb TV 37K E 500 E não converteu Sabe Não converteu mesmo Eu fazendo Né Eu não faço Na verdade O marketing agressivo Né Eu não agressivo Pra cima Das pessoas Tipo eu não vou no PV Mandar Não fico Né Enchendo de publicação Desnecessária Esse tipo de coisa Eu vi alguma coisa ali Mano Abelha Tá bom Vamos atirar Vamos atirar De pistola Numa abelha E vamos matar Vamos lá Não faz sentido Mas vamos lá Lembra daquele lugar Que eu falei Pra vocês Não enfiarem a cara Então Tá vendo ali Tem sim Não Eu Tipo assim Eu Eu não quis fazer O conteúdo Que eles propuseram Entendeu Não tem Não tem nada Contra Free Fire E joguei Mas Pra mim Eu não gostava Entendeu Tipo Eu fazia Pela galera E pela monetização Fazia Pela galera E pela monetização E E aí Chegou um momento Que eu não aguentava Mais fazer Sabe Tipo Não tinha mais paciência Pra fazer Conteúdo De Free Fire Sim 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 gente Eu morri Para as abelhas Na primeira vez Tá As abelhas Me deram Uma abelhada Na primeira vez Eu vou pegar Essa vida vermelha Porque eu tenho As vidas verdes No baú Então vale a pena Combinar Porque vida verde Vermelha Dá mais poder O cara não teve A mesma sorte Que eu Olha aí Já vai Descartar Eu tô Acho que agora Era interessante Pera aí Que eu sei Pra onde eu tô indo Calma lá Eu acho que era interessante O lança granada Aqui mano Tá 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 ouvindo Agora Fui bom Aqui Tem uma maquinha De escrever Aqui Não tem Só ver O que tem Aqui Se estiver Ouvindo Dá Manda um certinho Aqui Daí Tá Ah Então tá Então beleza Então Da questão Da questão De política Willis Quando eles Trocaram O conteúdo Dele somente Pra Free Fire E eu já tava Num ponto Que eu não aguentava Mais fazer Free Fire Porque eu fiz Muito né Aí Aí eu simplesmente Peguei E digo Não Eu Eu não quero Fazer Free Fire E sair Sabe Eu gosto De fazer gameplay Eu gosto De ficar Só conversando Tem dias Que eu Só quero Jogar uma gameplay Sabe Né Então tipo Voltei É É Aqui Aqui Mas agora Eu fiquei Sem espaço Né Burrão Ó Tá falando Aqui Isso aqui Presta Bem atenção Nisso Aqui Porque isso aqui É a solução De como Você vai Fazer o Vejolt Vejolt É pra matar A planta Tá Então Com ela Eu não lembro Com ela Acho que não é Necessário matar A planta Não lembro Mesmo Né Maldade E aqui E aqui Fala Número 3 Número 6 7 O 10 O 17 E o Vejolt Então isso aí É uma fórmula Matemática Quem não gosta De matemática Vai ser Fufu Porque pra fazer O 3 O 3 Depois o 6 E o 7 Pra depois Transformar no 10 E no 17 E finalmente No marrom Que é o Vejolt É tudo Cálculo de matemática Aqui é bem fácil Quer dizer Fácil mais ou menos Né Você só tem que Pegar e reorganizar Os livros Tá A mulher tá toda Toda errada ali Na sequência Tu tem que ajeitar ela Na ordem Incorreta Então vamos lá Você vai passando Aqui ó Sim Cadê o pé dela O pé dela Vai pra lá Isso Troca um Troca um pelo outro Ah não Tu começa trocando Pelo pé E depois Tu vai puxando o resto Já olho Beleza Ó Você vai trocando O pé da mulher Eu lembro que eu fiquei Quase uma hora A primeira vez Pra trazer o pé Dela Lá Pro outro lado É não Parece super simples Mas não é Porque daqui a pouco Tu tá com uns pedaços Onde não é pra tá Aham E aqui Tipo Tu acha que é uma coisa Sem noção Né Aham E não é Não, calma lá Não quero trocar Eu quero ir levando Só os pedaços Dela Agora vamos lá Pra pegar as pernas Pra pegar as pernas Dela Que tá aqui Eu já leio o chat Se vocês escreveram Alguma coisa Eu já vou ler Tá Sim Não, mas antes Antes era mais de boa Porque tipo assim Tu podia fazer o teu conteúdo Podia fazer teu conteúdo E ainda participar dos eventos extras Que era de outro conteúdo Se tu tivesse vontade No caso E aí depois Quando virou só free fire E aí lascou Aí a gente Aí depois de você montar a mulher Aí você vai pra planta Só pera aí que eu vou gravar Porque se a planta me suicidar Eu volto Sim Não Eu chegou no último tempo Alan Eu tava ficando preso Eu tava ficando preso Em Fortnite Tá Eu tava Eu tava ficando preso Em Fortnite Eu tava ficando preso Somente em Fortnite E Code Mobile Se eu fizesse qualquer outra coisa Fora disso Dava ruim Dava ruim Porque aí Como são vários fatores Pra monetizar Tu tem o ACU Que é a quantidade de pessoas Que tem que ficar na live Horas assistidas Que é a quantidade de tempo Que a galera te assiste Dias E horas streamadas E isso fica variando O tempo todo Pra cima Pra baixo Nem um dia É igual o outro Acho que é aqui Eu consigo salvar Sim 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 Cara Planta e ácido Acho que é a melhor Combinação possível Eu vou levar uma Eu não sei porque Que eu tô levando Essa pistola também Eu sou um cavalo Vou levar uma vida extra Porque Ela dá umas pegadas bacanas Eu vou de ácido Porque planta E ácido É o ouro do besouro Né mano Planta Planta são duas coisas Que dá certo É Não Eu acho que fogo É melhor contra planta Do que ácido Ácido é melhor Contra hunter Pera aí Calma lá Não vai morrer não Então assim Como eu sempre gostei De fazer um pouquinho De cada E tipo Olha só Essa semana Eu tô pra fazer Resident aqui só Né Deixa eu ver se eu tenho De fogo aqui Eu acho que eu tenho Aqui ó Granada incendiária Vamos testar Vamos testar os dois Eu começo com fogo Se não der Eu troco Por Aí O bijou Ali tu faz Se quer matar A planta No caso dela Eu acho que ela Enfrenta direto E não tem necessidade De Porque na sequência Da história dela Com o Chris Tem que fazer Com o Chris Não tem escapatório Quando fizer a parte Do Chris Aí é obrigatório Eu fazer Não tem E aí vai ter que usar Matemática Pra te entender Como é que funcionam Uns elementos Ali químicos Pra misturar Pra chegar Porque tipo assim Vai indo De um pro outro Vai indo Vai indo De um pro outro Tipo Tu faz um elemento E aí Tu tem que combinar Pro próximo Misturar pro próximo E aí Tu tem que calcular Colocar o valor De cada elemento E somando Não é difícil não Viu Sim Só requer Atenção E é uma fórmula Matemática É então Pra te ver Te ver o pessoalzinho Às vezes tá afim De olhar Um Um Futiba Tá mas Já vai começar A me 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 A pecar Você é vergonha Calma aí Né Ih Já vi Já vi Que lança granada Não vai pegar Ah pega hein Ah que filha da mãe É Eu estava certo Fogo dá muito bom Duas pancadas nela Eu estava certo Obrigado 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 Eu sei que eu sou foda Mentira Eu fui testar Porque eu não lembrava Se o fogo era melhor Contra ela ou ácido Primeira vez Eu gastei munição Até cansar Nisso aqui tio Vou usar a vida Pelo fato De que Tomei dano Aí eu pergunto Vocês lembram Da única porta As únicas portas Que não abriram Lá na mansão Pois é Surpresa Você vai ter que voltar Para a mansão E abrir todas as portas Que agora estão fechadas Que são cinco portas Sim Sim, sim Respondendo a tua pergunta Já foi uns cinquenta por cento Do jogo Já Já Porque boa parte Boa parte das coisas Eu ainda lembrava Tem a planta aqui Eu não vou precisar Fazer o vejolt Então isso aí Me dá um Um ganho de tempo Bacanaço Só que tem um porém Nós estamos voltando Para a mansão E adivinhem Meus amiguinhos Wesker Jill Então você está segura Isso é o que eu ia dizer Eu me desculpe Foi tudo que eu poderia fazer Para proteger a minha Contra essas criaturas estranhas Eu entendo De qualquer forma É bom que você está segura Você percebe Barre Você parece um pouco Fláky Agora que você menciona É Sim Eu vou manter um olho Talvez isso é bem natural Under essas circunstâncias Não é realmente A nossa operação Jill A nossa primeira prioridade É de sair de aqui Eu concordo Ainda há Há espaços Naquela mansão Nós não podemos ir Porque eles estão Estão segura Eu estou procurando Para Ok Se tiver alguma coisa Eu vou voltar Para a outra mansão Eu estou contando Você Adivinha Pronto Eu deixei vocês Lerem ali tudo E aí depois eu falo Para não atrapalhar Adivinha o que nós Vamos encontrar No retorno A mansão Eu não sei O Willis sabe O que vai encontrar Willis O que eu vou encontrar Lá quando eu voltar O que acontece No jogo original Quando você volta Para a mansão Aparece Aquela mulherzana De fogo Não No jogo original Não tem Likers Nem nesse aqui Hunters Muitos E muitos Hunters Os Likers Começaram No Começaram No Segundo Chuva Chuva de Hunters Eu já salvei Porque Eu vou levar a pistola Porque eu acho que ainda Tem alguns zumbis Mano No caminho Cara Eu acho que é isso Já salvei Peguei a chave Que faltava Eu vou pegar a Magnum Na outra parte Lá Naquela dos galos E partiu Voltar Voltar para a mansão Porque o que tinha Para fazer aqui A gente já fez Aqui seria o retorno Seria basicamente A segunda parte Do jogo original Já Detalhe Eu ainda não morri Mas eu não vou ficar Me vangloriando muito Porque daqui a pouco Acontece uma desgraceira Obras é só não parar Para atirar nelas Que elas não te fazem nada This is Brad Come in Stars Alpha Team Come in This is Jill Does anybody hear me? I hear you Brad Over Stars Alpha Team Bravo Team Doesn't matter Respond I repeat This is Brad Brad? Brad This is Brad If you can't answer me Somehow give me a sign Jill to Brad Brad Can you hear me? Brad Alguém fala para ela Que ela não precisa Ficar gritando Brad Não vai funcionar Se ela gritar Pelo jeito O treinamento dela Não foi muito bom Não para saber Que o negócio É de ondas curtas Aqui tem a vida vermelha Eu não vou pegar Eu ainda passo Nessa parte Se eu não me engano É Na verdade Agora Fora o fato Dos hunters Opa Tem uns cachorros E aí cachorro Beleza? Não Sai para lá Eu não quero assuntos Contigo não E aí A última Não Ainda tem mais uma parte Lá no laboratório Ainda Eu estou viajando No pó do arroz Viu Tem uma parte Do laboratório Opa Cobrinhas Ah Sério Uma tinha que morder Ela Você está de zoeira Venenou Né E agora Agora Eu tenho que voltar Deixa eu voltar Porque eu não tenho Vida combinada Com azul Deixa eu voltar Aqui Para eu usar Tem a vida Ou tinha uma azul Ali em cima Não lembro Velho Não lembro Se tem ali em cima Eu vou voltar Na casa mesmo Aqui tem Ó Onde estou Aê Não precisa voltar tudo Não Aquela ali Eu mosquei Porque eu estava Olhando o chat Eu estava olhando o chat E aí ela pulou Nossa Sem vergonha Pula em mim Foi que nem aquele cachorro O primeiro que me pegou Foi indefensável Mano Não tinha como se defender Daquele cachorro Que pula em mim O bicho Deu um bote Tão certeiro Mas tão certeiro Que não Fica como é que eu estou de vida Estou bem Era só o envenenamento Tirei E não teve o que fazer Não teve Simplesmente Não teve O que fazer Aqui tinha vida azul Também Então bora pegar Vou andar com uma azul Porque depois Vou ter que passar Por aqui mesmo Porque agora Era a hora De começar A limpar o mapa Apesar Que eu estou Com muito item Também Outra parte Que eu demorei Bastante Para me destravar Foi a parte Do Ó Deixaram Umas carambadas De coisa aqui Para mim Eu não vou pegar Pelo fato De que Eu vou deixar aqui Porque eu vou voltar Aqui ainda Vou deixar tudo aqui Lança granada Blá 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 Vou deixar tudo aqui Tem um aviso aqui Use isso Para se proteger Daquela coisa Com correntes E a prova de balas Eu fui em frente E consertei Aquela porta Quebrada Também Ok É Se não tiver No ebay Tu acha Ou na aliexpress Tu acha O jogo Em mídia física O Willis No play 3 Só tem Mídia física Não Eu estou com muita coisa Eu estou com muito recurso Sobrando mesmo Aqui não Aqui não Rapaz Ó O emblema O emblema da Family Spencer Essa aqui É a última Porta que abre Eu tenho umas vidas Para pegar no caminho Ali Não sei se pegam Vamos lá O caminho mais curto É aqui por baixo Já abre uma porta Embaixo Depois Depois é depois Depois eu vou ter que procurar Porque o cérebro Já não ajuda mais Depois de tantas portas Tantos lugares É normal Ué Será que eu falei errado Será que é só digital Que tem o remake Não O Alan Pesquisa Caso eu possa Estar enganado Pesquisa Porque tem um combo Que tem o Resident Evil 0 E o 1 Para Playstation 3 Em mídia física Tem um dos consoles Um deles Não sei se é no 360 Ou no Play 3 Um deles só tem Mídia física Pronto Aqui é a primeira Que usa a chave da mansão A primeira aqui Mídia física Não, não quer ir Key Ribbon porque você tiver que pegar outra coisa. Calma aí, deixa eu ler antes que eu tomei a bocada. Calma aí, deixa eu ler antes que eu tomei a bocada. Aqui eu pego outra caixa. E aí, olha só que bacana, ao examinar essa caixa, vai ver que vai uma coisa nela aqui. Ou seja, vai um item aqui. Tem vida, tem um negócio de cura para veneno. Agora a gente vai atrás do negócio aqui. Eu não preciso usar. É basicamente esse zumbi que tinha nessa sala. Tem o Key Ribbon ali. Não tenho como pegar item, eu vou ter que passar no baú e começar a descartar. Portas fechadas, nós temos aquela porta que eu falei que era importante. Estaria fechada. Lá eu tenho certeza que eu vou usar ela. E depois são... São quatro ou cinco portas que essa chave aqui vai abrir. E depois, essa parte aqui não tem no jogo original, tá? Ó. Depois, muito depois, a gente desce por aqui, ó. Tá? Isso aqui não existe no jogo original. Aquela parte ali de fora que eu estava antes também não existe no jogo original. Bom. Vamos fazer o básico. A gente abriu a primeira, já pegou um item, a caixa. Vai só ocupar espaço, pois a gente não tem os itens para ela ainda. Mas, para onde a gente passar, a gente vai ter encontros maravilhosos com os Hunters. E Hunter vem para cima. Hunter não brinca em serviço. O que eu vou fazer? Vou baú. Vou fazer o save, né? Porque eu saí lá da parte da casa. E voltei para cá. E ainda falta... Coisa. O que é que falta? O que é que falta para encaixar tudo isso aí ainda? A bendita da bateria. Ainda tem a bateria que tem no original e tem aqui também. Foi uma das coisas que me tomou muito tempo também. Essa bateria eu acabei esquecendo a sequência. Estava colocando errado. Eu não lembrava mais onde ficava. Jesus. Foi um inferno de conseguir terminar esse jogo a primeira vez. Mas terminei. Então aqui. A gente não tem ainda o item que vai aqui. Vida... Vou guardar essa aqui. Eu acho que o que eu tenho aqui eu consigo me virar tranquilamente sem problema nenhum. Vou fazer aquele save só de segurança mesmo. Tá? Esse jogo te dá bastante recurso se tu colocar ele no modo mais simples. Afinal, tu quer jogar. Eu acho que para se estressar já chega a vida. Então... Saudações, Thales. E aí, mano? Como é que você está? Sumidão, hein? E aí, como é que você está? Seja bem-vindo. Eu já leio o que tu escreveu lá no WhatsApp, o Dino. Ok. Vamos lá. Memorizando parte de baixo. Eu tenho elevador ainda para ativar, se eu não me engano, hein? Se eu não me engano, eu tenho elevador para ativar ainda. A questão é que... Tem um atalho por aqui? Tem. Só que tem bônus lá e eu não vou... Eu vou evitar os Hunters por enquanto. Sim, é por aqui. É, não. Tu começa... Tu tem que colocar na tua cabeça um... Tipo, um mapa, né? Para te lembrar. Esse lugar dá aqui. Tal lugar dá em outro lugar. E aí, tipo assim, ela é toda conectada. Pode ver que eu não abri. Pode ver que eu não... É para o outro lado. Eu não abri ainda nenhuma vez sequer o mapa. Ou seja, eu estou fazendo tudo pelo que eu conheço do mapa do jogo. Estou fazendo tudo pela cabeça. Estou bem também, tá? Desgraça a Deus. Eita, meteram a faca, hein? Não, mas ele tem digital, então. O digital... Aí, ó. Fechado, é mansão. Lembra daquela porta que eu falei que é uma porta que fica bem na PQP? É essa aqui. Uma é delas. É uma delas. Ah, papai. Eu lembro o que vai me acontecer aqui. Tá, é esse. Você pensa, o jogo é bacana. Ele deixou duas vidinhas para mim. Ele vai ser legal comigo. Levanta a mãozinha quem lembra o que eu não matei e fugi. Geralmente é dado o apelido de sogra para ela, hein? Sim. A cobra. Corre, Berg. Opa, e aí, cobra? Onde é que você está? Tá, decide para onde é que você vai vir para mim atirar em ti. Ah, mentira. Você me deu uma bocada, né? Duas bocadas. Sim, sim. Ah, mas sabe o que é que tu faz? Sabe o que é que tu faz já que tu não vai conseguir o digital? Seriam? Seriam que eu não lembrava disso aqui? A águia do sul e o lobo do norte. O que essas palavras da capa significam? Significam que você vai ter que achar duas medalhas. Uma da águia e uma do lobo. Você vai colocar numa fonte. E dessa fonte você... Vai abrir lá na PQP que eu não lembrava mais. Ou seja, cara, eu não estou perto do fim, não. Tem muito chão ainda, viu? Tem muito chão ainda de jogo. O que é que eu acho? É, eu acho que abre aqui embaixo. Abre tipo um atalho aqui. Ou essa porta está trancada, não lembro. O cete está quebrada. Parece que não vai abrir. É? Não sei se te falar, mulher. Você tem um negócio chamado perna, sabe? Está com uma botina ali. Dá umas bicudas no negócio para ver se não abre. Voltando o assunto para o Willis. Sabe o que você faz, Willis? Procura na internet a capinha do original. Imprime aí numa gráfica com qualidade boa. E já era. Deixa na prateleira. Eu tenho alguns jogos que eu não consegui a mídia física e fiz assim. Ah, eu vou indo ainda. Daqui a pouco eu vou lá pegar meu pão, meu café. Porque eu já vi que eu vou demorar. E agora que eu lembrei dessa badarosca da... Tag aqui, eu lembrei que ainda tem coisa para fazer. Detalhe, eu ainda vou voltar. Eu ainda vou voltar naquela parte lá que eu passei. E eu ainda tenho que pegar a Magnum. Vamos lá. Eu vou por aqui e depois eu saio procurando tudo de novo. Vai ser mais fácil. Não, peraí, peraí. Eu vou ali largar a medalha. É, deixa eu largar a medalha porque aqui não é bom. Por aqui. Eu vou largar a medalha porque senão eu vou acabar levando item que não precisa. Tem uma portinha dessas assim que estava trancada antes, hein. Numa passada dessas. Eu tenho que lembrar que tem uma porta dessas aqui que não estava aberta. E tem a porta... Do outro lado de cima, no fundo à direita, que é onde tem um monte de vida também. Essa aqui, ó. É aqui mesmo, ó. Tá vendo? Tá vendo como é que são as coisas? Eu vou lembrando fragmentado. Eu já vou fazer isso aqui. É fácil de fazer. Eu só vou largar porque eu vou ter que pegar item aqui, então... E outra. Lá no... Lá na parte que eu fui por baixo lá, que depois eu vou ter que ir de novo, ficou bala de magnum. Bala de magnum é um negócio que não tem quase no jogo. Tu vai ter que segurar até o fim. Que é uma das coisas que menos você encontra no mapa. Juntar tudo os Rick e Ray, vamos pra ficar tudo num só? Tá, eu tô com a medalha do Lobo. Falta outra ainda. Salvaram ou não? Salvaram eles a questão. Tamo aqui, mano. Então, perca tempo. Salve. Não, a caixa de joia tá faltando um item que eu acho que eu pego agora. Pode, pra dar a saída de boa, Elias. Vai lá, faz essas coisas e eu vou estar aqui quando tu voltar. Porque se eu deixar pra jogar depois, eu vou acabar esquecendo. Então, eu prefiro... E no controle é mais tranquilo pra jogar, pô. Aí você passa dez vezes por aquela porta ali. E não lembra que tem uma porta ali que tu não clicou. Aí tu pensa, ah, aqui eu já passei, aqui eu já cliquei. E olha aqui onde ela fica, ó. Bem do ladinho, mano. O que eu falo? Uma das coisas que não dá pra fazer... Aqui fala do negócio, ó. Do fax. Já fala sobre o Tyrant, tá? Lembrando que o Mr. X... O Mr. X é uma... É um modelo de Tyrant. Ou seja... Ó lá. Tchau, tchau. Vocês já entenderam bem a que funciona isso aqui, né? Ah, não deu tempo! Pega que tem um botão que ela vira, deixa eu ver... Aqui era o mapa, eu nem usei o mapa. Não, tem um botão que ela vira rápido. Vou já deixar ajeitada aqui, as duas, e depois eu só pego o que tem que pegar. Tchau, tchau. Vamos lá. Essa aqui eu demorei pra entender também, viu? Vamos lá. Joia vermelha serve no olho do tigre, joia amarela serve na caixa. Tem algo parecido no original, mas não é da mesma forma. Ah, deixa eu ler o que é que tu mandou no... Vou dar uma pausa aqui. Eu vou escrever. Tchau, tchau. Vou pegar um negócio pra comer rapidinho. Tchau, tchau. 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 Obrigado. Pronto, cortei. Ahn, tá. Ainda tenho. Tá, tem as pedras. As pedras dão continuidade. Então, como a gente tá perto do... Do baú. Estamos perto do olho do tigre também. Já vamos passar a régua nessa parte também. Eu só me dei conta Eu só me dei conta que eu tava na parte da cobra quando eu entrei lá. Aí eu lembrei que... Eu te mandei uma mensagem lá. Isso aqui é um negócio horrível de fazer, quer ver? Não, é o vermelho mesmo que vai lá. Tá, tá bom. Não, não é bom! Caramba, sai de guarda do baú. Aí... Tu para e pensa. Como é que eu resolvo essa badarosca? O que é que tem lá, Dino? O que é que tem aquela imagem? O que é que tem lá, Dino? É, print? É só tu olhar ali na situação. Olhar no quê? Vou te mandar a mensagem. É, é. Manda mensagem, pô. Tem, sim. O que é que tem? Eu tinha visto. Ó, aqui funciona da seguinte forma, gente. Você tem que montar. Quebra-cabeça. Consegue girá-lo. Encaixá-lo, só que... Não é nada do que parece, tá? Vem nessa parte aqui, a de cima. Aí tu tem que girar ela pra caramba. E aí tu vai encaixando o resto, cara. Eu não lembro se é assim mesmo ou se ela é aqui no canto, aqui, ó. Cara, eu lembro que eu fiquei alguma horinha brincando com isso aqui, viu? Agora eu não lembro se essa parte que eu tô mexendo aqui é a parte de cima e... Ou se é a de baixo. César. Eu só lembro que eu penei, viu? Eu lembro que foi alguma hora também de pensamento pra encaixar. Essa aqui não encaixa, então tá no lugar errado as outras. Sai do cabra-cabeça. É melhor. É não, porque aí é melhor resetar, sabe? É melhor tu resetar, porque senão daqui a pouco... Não, não dá pra todo, não. Deixa eu ver se é isso que eu tô pensando. Tipo, é aqui, ó. Eu lembro, cara, que eu fiz, né? São coisas que eu tenho a certeza. Ah, eu fiz. Mas... Não dá pra lembrar exatamente como eu fiz. Eu vou colocando as peças. E aí eu vou tendo uma ideia melhor. Como eu resolvi esse enigma. Tá. Dá pra remover a peça, não dá? Tá. Tchau. 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 Pode dar sugestão, hein, gente, viu? Não precisa ficar vergonha, não. Não precisa ficar vergonha. Não precisa ficar vergonha. Não precisa ficar vergonha. Ó, tá vendo? Ó, essa parte mostra que é em algum canto. Ah, não, é só as peças mesmo, ele se solta. Sério que eu tenho que combinar toda vez, cara? Vamos lá, eu vou começar com as peças menores. E aí, dá pra ter uma ideia melhor de onde elas ficam. Vou colocar aqui. Aqui não é. Aqui é possível, ó, pelo fato do canto, ó. Aqui é possível. E ó, tem o encaixe certinho, mano. Ó. Aqui fecha também, ó. Só que eu tenho que colocar a outra pra cima ali, ó. Vou colocar isso aqui mais pra cima. Mais aqui, ó. E aí encaixa uma na outra. Deixa eu largar ela aqui, só pra largar. E aí eu vou indo nas outras. Não dá, não. Talvez invertida. Talvez assim, ó. E assim é mais provável, ó. Dela encaixar. Assim é bem mais provável dela estar encaixada. Quem gosta de quebra-cabeça, isso aqui é um prato cheio. Né? Não, encaixa. Não, encaixa. Peraí. 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 Vou começar por ela Espera, eu vou resetar e vou tentar com essa peça maior Espera, eu 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 vou tentar com essa peça maior E assim, olha só, eu já fiz isso aqui Mas faz muito tempo que eu fiz Então eu não vou lembrar Entendeu? Agora se eu jogar amanhã Você achou que eu não sabia que você vinha aqui, né? Você achou muito errado, filhão Você achou muito errado Nossa, dei uma só no bicho, velho O bicho, do jeito que veio, tomou Coitado Azul e amarelo, viu? É que o outro tigre quer vermelho o olho Ok, esse M.O. diz que aqui é importante, mano Ele vai dar continuidade na história Só que eu não vou usar ele agora, não Então é algo que eu já posso É necessário, sim Porém agora Vem aquela questão Partiu procurar a porta Que não tá aberta Eu dessa vez Eu vou fazer algo que eu não costumo fazer Eu vou abrir mapa E vou verificar quais portas estão fechadas Porque realmente Eu não tô afim de Tá Não tô afim de ficar perdido, sabe? Eu já quero ir Já quero resolver Então, eu não costumo usar Mas Já foi 4 horas aí Já de jogo Então eu já tô Meio cansadinho Então, vamos lá Ali embaixo ainda não é Vai abrir depois Pelo outro lado Eu lembro que volta por baixo ali Naquele elevador Então Onde estamos? Pode ser, pode ser Eu vou A da Spencer lá O caminho mais fácil é por baixo mesmo É por onde eu tô indo Aqui é do outro lado Pô, eu vou lá E aí Do primeiro andar Do primeiro andar Do primeiro andar Vai ser só isso aqui Só tem aquela lá Então eu vou por baixo mesmo Eu vou direto até lá Não vou pegar talho nenhum Essa que tem aqui embaixo Não abre agora Tá Então É É dois caminhos que dá pra ir pra lá Fiquei impressionado com a qualidade de imagem Que ficou esse jogo aqui Comparado com o primeiro, mano Nossa, o primeiro de play 1 Não é feio não A qualidade do de play 1 É bom também Mas o quanto eles conseguiram melhorar Tipo assim Em pouquíssimo tempo É um negócio Ah, mentira Corre Corre Não me mata não Filho de uma égua Péssima escolha aí Se eu fosse pelo outro lado Eu teria evitado esses dois, hein Tá Eu lembrei de uma porta Que tava trancada Também não Mas é que eu abri pelo outro lado Tá aberto? Aqui tá Então assim O quanto eles conseguiram Da geração Daquela geração pra cá Ah tá Caralho Que susto Nossa O bicho pegou E tava me esperando Filho de uma boa mãe, hein Ah não Aqui tem uma porta que abre Então Bacana Nossa O bicho tava me esperando Velho Ah, eu tô com espaço aqui ainda Não é tão Ok Pra te ver Se tu pegar Se tu pegar Na ordem certa Das portas É bem pertinho Uma da outra Agora se tu esquecer De uma Uma só Uma portinha infeliz Que você esquecer Meu irmão Se prepara Pra dar a volta No mapa inteiro Eu vou guardar O MOJS Porque eu não vou usar ele agora Eu vou usar ele lá Lá no laboratório Então É desnecessário Eu levá-lo Não Essa não Essa não Alan É o Resident 1.5 Que eles falam, né Essa eu não achei que ia jogar não Lembra da segunda porta Que eu falei que era importante Que a gente não ia lembrar dela Que foi uma porta Que ficou lá na PQP É essa aqui Prontinho Não uso mais Não uso mais a chave E agora sim Eu vou começar aquela Aquela sequência de limpeza Tá Ou seja Essa outra chave que eu tô Eu sei onde vai Porque ela só abre uma porta Então essa é fácil O difícil era lembrar Essa chave que eu tava Que eu peguei lá Ok Se precisar Eu uso uma vida Meu amigo Isso aqui É tratamento Pra louco Rapaz Você tem que vir Rapidão aqui Porque senão Você morre E ainda bem Que eu gravei Primeira morte, hein 4 horas e 19 Vivo, hein Eu mosquei Eu devia ter deixado Ela fechar Primeiro toda Tá bom 4 horas Sem morrer Essa parte É a primeira vez Eu morri duas vezes Tá vendo Tá vendo a importância Do gravar Não vou gravar Não precisa Uma hora e meia Jogando Não grava Acho que a pior coisa Que pode acontecer Pro cidadão Quando tá jogando É não gravar E faltar luz Eu perdi Tipo Final Fantasy Acontecia muito isso Porque tinha batalha Que durava Uma hora e meia Duas No meio da batalha Faltar luz Ah, mas eu gravei Aqui justamente Pra cá Eu saio Já Lembrava Eu lembrava da porta Eu lembrava da porta E lembrava o que Que eu ia encontrar Então Foram 4 horas e 20 É simples É que eu mosquei Eu apertei o botão Antes Você pode vir Até aqui Não tem problema Pera lá Calma lá Tem uma sequência Nessas estátuas aqui Nessas estátuas aqui Pera aí Não lembro Deu branco Velho Você tem que empurrar Essa estátua Até o final Eu acho que tem um Tem um negócio Que empurra Lá em cima Que E cancela Aguenta lá Não vou apertar o botão Não Vou só olhar Ah tá Tá É É isso mesmo Calma lá Que eu não vou morrer não Eu não vou morrer não Lembrei Pode ser assim mesmo Que dá tempo Dá tempo Tranquilo De fazer De fazer Hum, não, esse eu não vi na LAN. Agora sim. Lembram das duas medalhas que tinha que ter? Então, agora nós temos elas. A medalha do lobo e da águia? Então, eu nem lembrava mais dessa parte. Pronto, agora nós temos as duas. Pra quem tem aracnofobia. Ah, filha da trufa. Você me envenenou, né? Filha da mãe, hein? Você é a legítima filha do mamãe, hein? Aqui tem um negocinho. Olha que cê vergonha essa parte aqui, gente. Isso aqui me custou muitas horas de jogo. Porque eu não achei essa parte aqui. E adivinha o que temos aqui? Adivinha, 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 adivinha. Nada. Só munição. Aguenta aí. Eu tenho que achar o negócio aqui, porque eu tô envenenado, tio. Vem cá, aranha. Não, mas peraí. Tem um negocinho assim. Numa dessas partes tem um... É nessa aqui? Não, nessa aqui tem as caixas. É do outro lado que tem um vãozinho. Se tu passar, tu te lasca. Valeu, Alan. Obrigado pelo limão. Ah, sim, sim. Fama-age, né? Que se fala. Parabéns, pô, né? Parabéns. Calma aí, zumbi. Dá um tempo pra mim. Deixa eu usar o negócio que eu não quero ficar envenenado. Depois a gente resolve a nossa paradinha, tá ligado? Ó. Depois a gente resolve a nossa pendência. Ó. Lembrando que tem... Aqui, ó. Aqui é o X da questão. Você vê que dá pra entrar na água, porém, você corre pra cá, ó. E aí, você esquece de descer aqui. Você esquece de vir aqui. E principalmente, você esquece de vir aqui. Isso aqui, tu ativa o elevador, sem elevador, sem o restante, sem a continuidade do jogo. Num lugarzinho, de novo, sem vergonha, onde a câmera não te dá visão. Tu acha que só tem um zumbi ali e não tem mais nada. Então, assim, muitas vezes que eu fiquei trancado nesse jogo. Mas, tipo assim, eu joguei ele e eu zerei ele em uma semana jogando. Tipo, não foi, assim, diretão. Não. Eu ia até ficar trancado. Ficava trancado. Parava, né? Perdeu a cabeça, amigo. Sinto muito. Acontece. E aqui demos o elevador que antes não funcionava e agora funciona. Então, agora mesmo que fragmentado, eu tô lembrando bacana ainda do que tem que fazer. Ah, filho da mãe. Ah, filho da mãe. Agora sim, gente. Agora é o que eu tô falando. Todo esse esforço, tudo que a gente fez até aqui é justamente pra pegar... Ela. A única que existe no jogo. A bateria. Todo esse esforço, tudo que a gente passou até aqui. Tá? Aqui eu vou ter que voltar agora. Porque tem bala de... Mais bala de Magnum. Então, eu vou voltar. Eu ainda tenho a porta dos Spencer pra abrir. Tá? Mas eu vou procurar um baú primeiro. Ah, não, zumbi. Você tá de zoeira, cara. Porra, velho. Sai daqui. Quanta saca que eu tenho que te cravar pra, tipo, morrer, cara. Dá pra deixar eu sair daqui? Vamos lá. É, eu vou guardar a bateria, por enquanto. E eu vou procurar um baú. Eu vou largar as coisas que eu tenho ali. Vou voltar aqui. Eu tenho que voltar aqui, na verdade. Tá? Essa parte foi uma das que eu mais demorei pra encontrar. Eu lembro de estar horas e horas com dor de cabeça procurando e... E não achava, não achava, não achava. Tipo, meu Deus, cara. E eu sabia que faltava a bateria, né? Tipo, ah, tá faltando a bateria, mano. Carvalho. Carvalho. Nossa, o Hunter me assustou. Literalmente, velho. Será que não é aqui que tem um... Ué? Por que que ele tá aberto agora? Ah, tá. Aqui tem um baú. Bem pertinho. Boa, boa, boa. Foi bom, foi bom, foi bom. O quê? Pode falar de novo, porque eu tava levando um susto do Hunter. Eu tava mutado falando sozinho. Parabéns. Agora, eu tinha falado, né, que eu ia começar tudo desde o início. Comecei aí, agora eu tô bem mais pra frente, João. Bem, não. Depois, se tu souber, tipo assim... O jogo, ele tem que ser jogado primeiro pra te descobrir as coisas, né? Pra ter controle. E aí, depois, aí sim. Depois tu... Eu já vou descartar essa chave, mano, porque... É. E aí é uma coisa a menos. Eu não posso levar tudo isso aqui de item, não. Porque tem as munição lá que eu vou pegar. Eu não vou deixar a munição de Magnum pra trás, não. Dois espaços, ok. Vai sobrar o espaço da... Tá vendo? Se eu tivesse usado a escopeta pra zumbi normal... Eu tinha mi-fufu. Eu tinha mi-fufu. Eu tinha mi-fufu de... De diversas maneiras. Por isso que eu falo. Existe a arma certa pra cada situação. Zumbi normal, corvo, cachorro... Consegue controlar todos eles. Consegue controlar todos eles com... Com pistola. Agora, bicho grande. Hunter. E etc. Tem que ser escopeta. E aí. Ah tá. Daqui eu vim. DUR. Eu vou lá... Eu vou lá catar aquela munição de... Lança a granada, porque vai ter uns bichos muito chatos mais pra frente. Então assim, não vou deixar. Eu deixei... Eu não lembro da que foi que eu deixei munição de... De Magron. Ah, tá. Lá no tanque, lá. Eu deixei umas seis munições de... Eu deixei umas seis munições de Magnum lá. E essas seis munições vai fazer falta. Contra o último boss, que é o Tyrant. Então são coisas que não dá pra deixar. Tipo, ah, não, não vou voltar. É muito ruim de voltar. Se tu achar que é ruim de voltar, não joga, mano. É o que eu falo. Se tu achar que tá ruim, etc. Ah, mas tem que ficar indo e voltando. Não joga. Não joga, porque o que mais tu vai fazer nesse jogo é ir e voltar. É, ficam umas vidas ali, mas vida realmente eu vou deixar. Porque eu sei onde tem algumas, etc. Mas não vai valer a pena o esforço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não é. Mas ele é um jogo que requer raciocínio lógico o tempo inteiro. Ele não vai te entregar nada de bandeja. Nada. Nada. Resident Evil não te entrega nada de bandeja. Você tem que correr atrás. E vai ter que usar raciocínio pra sair das situações que o jogo vai te impor. Pegou meu controle porque eu larguei ele em cima da mesa. Mas tá bom. Olha quanto tempo ele não desligava. Então não vamos reclamar não que tá bom. Vou usar o atalho aqui porque eu vou usar a chave Spencer. Ela usa uma vez só e descarta. Então... É aquilo que eu falei. Teve uma chave ali que foi pra seis portas. Nem eu sabia que era essa quantidade de portas. Seis portas numa mesma chave. Teve... Teve portas que foi uma só. Tá? Nós temos a bateria. Vai precisar do crank. E vai precisar, se eu não me engano, as medalhas pra usar pra descer. Não sei pra onde. Não lembro mais. Mas eu vou descer pra algum lugar. Uma pergunta, Bruno. O conto Verônica... Ela respinge abaixo d'água? Ela respira embaixo d'água? Não. Até porque não tem... É que eu tô num submarino. Sim, não. Ela tá dentro do submarino, né? Óbvio que ela vai respirar lá dentro. Placa de metal, meu amigo. Ah, sim, sim, sim. Sim, sim. Eu lembro pra quê que eu vou usar essa placa de metal. Na verdade, eu vou buscar... Eu vou buscar um outro pedaço que vai encaixado nesse pedaço. E quando eu estiver voltando pra cá de novo, pra ir pra última parte do jogo... Aí eu tiro o lado da frente. Ok? Tem baú no caminho? Não, não tem baú no caminho. Então, a gente vai ter que voltar. Ir no baú. Eu acho que tem um atalho em alguma dessas portas aqui pra baú. Eu acho que é essa aqui, ó. Se não for eu, me fofou. É aqui mesmo. Aí, moleque. Tá sabendo muito, hein? Não, mas mesmo... Mesmo se tu for jogar depois, ô, Alan... Tu não vai lembrar da metade das coisas que eu fiz. Eu falo isso porque eu já fiz, então... Né? Essa placa aqui eu não vou usar agora. Muitação de mag não posso deixar também. O que eu vou precisar nesse exato momento. Salvar. A nossa amiga bateria. Eu posso guardar. Uma vida. Vida não também, porque eu deixei um monte de vida na passada lá. Então eu pego tudo lá. Lembra que eu falei, ó, vou deixar aqui e depois eu pego? Então, tá lá. Ainda. Caminho, ó, eu não uso bateria e o... E esse negocinho aqui que a gente acha que nunca mais vai usar na vida... Que é, meu amigo? Você vai usar ali de novo. Bora salvar? Cada vez que eu entrei alguma porta, eu sempre fico com medo. Ah, é. Não, sempre tem um bicho esperando. Mas assim, tu vai lembrar de... Ah, não. Ah, aqui ele resolveu dessa forma, né? Eu entrei numa porta antes. E apareceu muito porcigo, né? A vida eu vou deixar pra pegar lá. Então, tá tranquilo. Tá salvo também se morrer. Morreu uma. Né? Morreu uma vez só. Fazendo ao vivo ainda. Né? Tô conversando com você. Tô conversando com o dinossi aqui no... What? Ah, tá. Aqui ele arrumou a maçaneta dessa porta. Olha, agora tudo faz sentido. Ele falou, ah, aquela porta que tá estragada, eu arrumei. Eu não lembrava que era essa aqui. Tá vendo? Isso aqui eu não prestei atenção. E olha que eu já joguei um monte e veio isso aqui. E o Barry falou com ela, eu arrumei a porta que tava com algum problema. Aqui depois eu ainda vou voltar pra cá. Se engana quem acha que eu não vou voltar pra cá. Bom, aqui tá os negócios que eu falei que ia pegar, então. Eu ainda vou passar aqui. Eu vou pegar um spray só. Vou pegar um spray só. E deixa eu pegar isso aqui caso algum bicho pule em mim. Dá pra dar um choquito neles. Ficou o baú, as lança-granada e um spray aqui. É bom deixar algumas coisas pra não precisar carregando. Pra não precisar também ficar indo toda hora no baú. Vamos lá. Aqui funciona da seguinte forma, cara. Olha que filha da mãezagem é esse negócio aqui, tio. Tá? Isso aqui é o elevador que tá lá embaixo. Olha a loucuragem que tu tem que fazer nessa badarosca aqui. Vai vir primeiro aqui. Aqui. Vamos ver se eu vou conseguir fazer de primeira. Porque eu não lembro de cabeça, certinho, como faz, tá? Eu não lembro mais. Acho que é isso aqui. Isso. É isso mesmo. Eu vou descer aqui. Vou passar pelas cobritas de novo. Aliás, já? Mas olha que cobra filha da mãe, mano. Mas já me envenenou, né? Não, não me envenenou. Que lagre, hein? Cobra tarada, rapaz. Não pode ver a Jill que já sai pegando. Vou pegar a pistola porque eu acho que tem uns doguinhos aqui. Então, aqui tá o... Ah, tem um dog sim. Nossa, pulou em cima dela. Toma. Vai, corre pra lá, tio. Pra lá, pega mais espaço. Meu Deus, cara. Cachorro não... Eu não lembro desse cachorro ser tão do capiroto que eles são, mano. Nossa, tomei duas emboladas do cachorro ali, rapaz. Então, olha só. Você tem que botar a bateria aqui. A única, um dos itens mais difíceis de encontrar no jogo. E aí você pensa, tá, mas eu boto a bateria aqui. E aí, o que eu faço? Aí que tá o X da questão. Tá vendo esse negócio com água aqui? Então, não tem como passar com água. Pelo menos na lógica do jogo não tem como. Porém, agora que tem bateria, o que você faz? Você vai fazer o bagulho reverso da história. Você vai subir por aqui. Isso não existe no original. Essa parte não tem no original. Não existe no original. Aí você vai fazer a volta. De novo. Vai repetir o negócio. Eu demorei pra entender. Demorei o que que dava pra fazer. E até que eu consegui, de fato, resolver... Também foi raciocínio. Tá? Aí você pensa, pô, a cachoeira lá tá com água. Então, vamos drenar, né? Aí você vem aqui. Usa esse negócio que você achou que nunca mais ia usar na vida. E aí ela te dá a dica. O som da cachoeira parece ter parado. Você volta. Pelo mesmo caminho que veio. E aí a cachoeira não vai mais estar com água. Isso depois de tu pensar horas e horas e mais horas. Como você resolveria essa parte. Mas eu sempre falo. Presidente Evil é lógica. Depende de lógica. Se você não tá disposto a raciocinar, não joga. Porque ele vai te usar todos teus neurônios e até algumas coisas meio sem noção. O Alan já sabe onde é que eu tô, né, Alan? E eu tô presto a morrer. E eu tô prestado a morrer. Tá vendo o quão complexo foi chegar aqui comparado com o primeiro? Eu falo, esse aqui não é barbada não, mano. Aqui ó, sempre olhe os tantinhos. Ponte de energia do levedor, há uma tampa redonda. Abrir? Sim. Você pegou um eixo, ok? Com esse eixo a gente vai fazer alguma coisa com o eixo, né? E aqui tem outro quebra-cabeça que quase fufu meus neurônios também. Ele é bem mais demorado pra tu chegar nessa parte aqui do que no jogo original, mano. Próximo, rapaz. É que você é, Jill? É aquela voz de Enrico? Sim... Você está vivendo! Stop! Você está com quem, Jill? Não, mas por que? As estarem mortes estão fechados. A gente está fechada, alguém está um traitor. E eu acabei de fazer, pô. Ah, calma aí que eu tenho que pegar o abadarosca dele ali. Ah! Caralho, que susto! Não, não desliga, não, controle. Meu Deus! Pera aí. Ah, deixa... Ah, deu um choque. Meu controle desligou, velho. Nossa, meu controle desligou na frente do Hunter. Me... O filho da mãe desligou na frente do Hunter, cara. Eu tomei uma bocada aqui, mas tô bem. Ah, já que eu tomei uma bocada, deixa eu usar essa vida e vou pegar o negócio. Pô, controle, não faz isso comigo não, cara. Aí. Não sei por que que ela pega o bagulho errado, né? Diferente do que eu já tenho. Eu já tenho a manivela, por que que ela pega a outra manivela? Aí lasca o cara, mano. O controle desligou bem na frente do Hunter, cara. Não, e detalhe. Eu já tinha dado uma sapecada nele. Eu tinha acertado o primeiro tiro. Foi minha sorte, porque daí no segundo, como tá auto-ataque, aí ela deu um choque nele. E batou. Eu comprei o que tá querendo tudo mal, velho. Ah, caramba. Ah, caramba. Enrico. Fusado no controle, agora ele não desliga, né, filho, numa égua. Agora eu encostei dez vezes no mesmo lugar. Filho de uma boa mãe. Agora sim. Agora eu consigo... É que uma é quadrada e a outra é sextavada. Ótimo. Tá aí a diferença. Um é com seis partes e o outro é com... Um quatro, tá? É a única diferença. Vamos gravar, porque eu quase faleci aqui. Por causa do meu controle. Ah, eu tô quase faleci, por causa do que o fogo me atacou um monte de... 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 Você tava achando uma vida agora. Cara, eu não tô achando mais munição de escopeta, velho. Agora eu não mudei mais. Ah, não peguei mais nenhuma. E olha que, tipo assim, eu usei... Eu vou levar um sprayzinho. Qualquer coisa eu spray. Aqui não é necessário. Lógico que é residente. Você tem que ler o que tá escrito pra depois poder usar, tá? Acho que eu faço a sequência ali primeiro e depois eu volto e mexo nisso aqui de novo. Tem uma vitinha aqui do lado. Ô, louco, como assim fugiu do chefe? Tem um negócio pra colocar ali. Ah, achei vida, graças a Deus. Corre, berga! Ah! Ah! Só precisava de tudo isso? Só porque deu uma roladinha? Ó, foi eu reclamar e deram seis munições. Ótimo, obrigado. Nunca mais eu reclamo que eu não encontrei munição. Tira, reclamo que sim. Vocês são muito bondosos. E aí, Aracníndia, beleza? E aí, Aracníndia, beleza? Eu quero saber onde eu estou, né? Eu quero saber onde é que o carinha aqui eu conheço, tá? Tá, maior foi. Então, vamos... Aí fica essas praguinhas pequenas aqui, né? Só que eu também demorei. Pra... Pra entender que tinha que usar a faca aqui. Ah, cara, eu não queria ter que te matar essa outra aranha, velho. Peraí, deixa eu pegar a pistola aqui e... Tá umas pistoladas nela. Não, não, vida eu tenho um monte, então... Nossa, estou envenenado. Caramba. Tem uma orelha aqui que está coçando. Tupar a faca. Deve ter um negócio pra veneno aqui na frente, então... É, surgiu mais uma aranha ali. Eu não vou ficar matando elas. É, a grandona ali, é. Aqui, ó. Aqui tem umas vidinhas azuis. Pronto, não estou mais envenenado. Depois eu pego isso aqui. Tem um item. Tem um mapa do pátio 1. Pegá-lo? Sim. Vamos pegar. Mapa do pátio. Uma vida verde e uma azul. Porém, agora como eu estou com a faca... Deixa eu ver se dá pra... Pegar a escopeta e recarregar. Acho que sobra um espaço. É um tiro. Depois eu pego, então. Deixa eu pegar a pistola. Acho que tem um bicho menor ali. Aquela aranha ali é mais forte. As outras eu mato com menos tiros, né? Já a grandona ali tem que ser vários tiros. Se eu tivesse vindo com... Ah, aqui eu lembro, cara. Nossa, isso aqui é uma... É uma desgrama isso aqui, mano. Há um buraco hexagonal aqui. Deseja enfiar a sua chave hexagonal em um buraco hexagonal? Sim. Tenho a primeira certeza de que você abriu pro lado aqui... Se você consiga correr, ó. Se não, você já sabe o que a pedra vai fazer contigo, né? Então... Vai lá. Vai de novo. Usa de novo. E de novo. Vamos lá. Até ter um buraco pra te entrar. Aí ele destaca. Ó, agora você tem um buraco ali, ó. Não vai dar ruim quando você correr, não. E aí ele solta a pedra pra cima de tu. Oi. O que serve esse... Esse ink rifle? É fita pra gravar, pô. Ah. É como você grava. Fala, Lu. Beleza? É... Ali... Ali eu... Ali eu faleci várias, viu? Ali... Ali eu faleci várias, mano. Várias. Não foi... Não foi... Ó, não foi nenhuma nem duas que eu morri ali, viu? Até eu entender que tinha que girar três vezes pra abrir e pra mim conseguir entrar ali antes que a pedra me matasse. Aqui tem um negócio que funciona da seguinte forma. Você tem... Essa badarosca aqui, ó. E você tem que empurrar. E aí o que que você faz? Você empurra... Olha aqui, ó. Questão lógica, ó. Você empurra isso aqui... Até aqui. Aí você... Aí você vê que isso aqui é rodeio, ó. E dá uma voltinha. Então... Aí depois disso é... É lógico, né? Você usa aqui pra empurrar ela, pra depois girar, pra depois empurrar de novo, encaixar e pegar o item. Não sei por que que tem que usar duas vezes, mas é regra do jogo, né? Então... Quem somos nós, né? Lembrando que se fosse na vida real, que eu ali tava bem camuflado, etc. Né? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tá, agora eu resolvo da melhor forma possível. E eu não vou vir até aqui de novo. Aqui tem um detalhe, ó. Você tem que ajustar os negócios certinho ali, ó. Pera aí, deixa eu botar da forma correta. Eita, quanto mais eu mexo, mais entorta. Aí... Pronto, ó. 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. Marca aí o número de nossa. 4, 2, 3, 1. Ó aquelas aulas de romano que tu não queria aprender na escola. Tá aqui, ó. 4, 2, 3, 1. Tá casal de romano que tu diz, ah, nunca vou usar o número romano na minha vida pra nada. 4, 2, 3, 1. Isso. Isso, 4, 2, 3, 1. Nunca vou usar romano pra nada. Né? Eu não sou romano. Né? Eu não sou soldado. Pra que que eu vou usar? Pra que que eu vou usar? Tá vendo como é que é a vida? Sem contar o Vejolt. O Vejolt é matemática... Muito pesada pra te entender. É... Acho que pra cá não tem mais nada, né? Quer dizer, tem as vidas ali, mas eu... Ah, eu vou levar. Vou levar porque... É, tem uma aranha ali ainda, né? Bom, tem aranha, mas se ela me pegar, eu só voltar e usar. Essa segunda aranha aqui eu não vou enfrentar, não. 5 arinhas pra chegar somente aqui, hein? Ali tem uma vida verde. Aqui tem um save e um baú, ok? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos guardar essa faca, né? Que não vai servir pra nada, mas... Isso aqui eu não vou usar mais. Tenho quase absoluta certeza. Quase absoluta quer dizer que eu não tenho absoluta. Quase absoluta. Tá? Eu vou gravar qualquer coisa e é só voltar. Só voltar. Morri. Eu fico feliz quando é os outros que morrem, não eu. Mas eu morri depois de muito tempo. Sim, sim. Dessa vez tudo demorou mais. Eu morri por causa de uma mulherzinha... Eu morri a outra lá por afobamento. Tipo, se eu tivesse relembrado como é que fazia aquele negócio, eu morri tão fácil. Foi errado. Eu morri... Por causa de uma mulherzinha de sniper. Só por isso. Aqui também tem uma ervinha azul, caso precise. E aqui é uma caverna. Como é que vai lembrar as entradas de uma caverna? Vai vendo. Aqui tem outra vidinha. Vou pegar. Dessa vez eu vou sair rapando tudo. Não vai sobrar nada no caminho, não. Eu deixei umas vidas lá na mansão. Eu deixei umas vidas ainda. Eu ainda dou uma última passada lá. Eu ainda dou uma última passada lá. Não é necessário usar assim. É necessário porque isso aqui vai aqui, tá ligado? O negócio fica de fuleiragem. Uma série de botões piscando. Apertar? Sim. Qual botão você vai apertar? Primeiro o 4. Depois o 3. O 2. E por último. 1. Não aconteceu nada? Ué? Ué, mas ele tava alinhado. Ele tava alinhado, cara. Eu tinha alinhado ele antes de guardar. Aí. Já tá certo. Tá quase lá. Já volto aí. Tá. Pronto. Não, é 4, 2, 3, 1, gente. Por isso deu errado. 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. Sim. Olha o que tá escrito lá. Eu li o do... Do Elias que colocou 4, 3, 2, 1 e não li o teu. Eu coloquei o de baixo. Eu coloquei o de baixo. Ele errou o número lá. Porra, me trollou, hein? Tá, eu já volto aí. Vamos lá. 4. 2. Eu li rapidão ali o último, né? Eu li rapidão ali o último. Eu não... Jill! Barry? Obrigado, você está segredo. Você também, Jill. A sombra que eu ouviu me levou aqui, mas... eu não esperava encontrar um lugar como esse. Você tem alguma ideia sobre o que pode estar no fundo? Tem apenas uma maneira de descobrir. Não, não, não. Né? O cheiro do que é o som? Pode ser uma pessoa. Jill, vai ver o símbolo. O cara com uma Magnum na mão, mandando a menina verificar o negócio, vê se tem cabimento. Voltei. Vou ver ali embaixo. Ah, ali embaixo é depois. Tem um baúzinho aqui, se é bom. Apesar que eu não tô precisando de nenhum item, né? Vai, vai. Teve que era o mais importante, não tem. Falou! Willis, obrigado pela participação aí, viu? Aqui funciona da seguinte forma, você tem que dar um... O BRG me vício é o Will, não sei quem. Aqui funciona da seguinte forma, eu tenho umas vidas aqui. Aí você vem pra cá. E aí você ativa essa badarosca. Não, pera aí. Acabei voltando pra porta, desgrama. Ah! Nossa, quase tomei um pancadão do bicho. Meu Deus, cara. Nossa, agora o bicho vai me encurralar aqui. Deixa eu sair e entrar na porta de novo. Ó. É que assim, a bifurcação é aqui em cima. Parece um lugarzinho nojento do caramba. É isso aqui. É isso aqui. Tá faltando eu pegar alguma coisa pra botar ali. Pera aí então. É, tá faltando levar uma porrada do bicho, isso sim. Ah tá, não. Tem duas portas. Tem duas portas. Uma é a que eu vim, e a outra é a que tá nesse canto aqui. Tá. Eu lembrei, Abos. Tem que botar a caixa aqui. Apertar o botão. E mandar a caixa lá pra PQP, que é do outro lado. Aí tu vai pegar a arma quebrada. Pra trazer pra cá. Tem um item aqui em cima. Não é qualquer item. É munição de magno. Eu falo, mano, fuça em tudo quanto é canto. Aperta o botão em tudo quanto é canto. Pra ela subir. Eu tô, tipo, eu vou por em tudo quanto é canto e eu fico apertando. Porque, olha só, aqui também não dava visão do item, ó. Não dava visão nenhuma. Não dava visão do item. Tinha um banheiro que tinha munição dentro. Eu nem sabia que tinha munição. Só que ali apareceu coisa na munição. Não tinha munição. Esse lugar aqui é pega ratão, mano. Porque... Não dava pra ver que... E a porta tem diferença uma porta da outra. Mas como é que tu vai saber que tem diferença? Eu acho que o Barry te deixou na mão, querida. Eu acho. Falo mesmo, hein. Eu acho que o Barry te deixou um item na caixa. Depois, quando eu ir pra outra caixa, que item vai estar na outra caixa? Se deixar um item em qualquer baú, ele é universal. O único lugar que não fica o item é lá naquele negócio lá do... Tu tem que armazenar na caixa de depósito lá, né? Lá tu não pega de novo. Então, tem que ficar esperto. Mas os itens do jogo, todos que tu largar no baú... Não. Não. Eu digo... Não tem o americanão. Não tem o que sentia. Então, eu tenho certeza. Tá mal. Para quem acha que o jogo é barbadinha, que é fácil, não se engana, esse Resident aqui é tão difícil quanto os outros. O Zero também tem umas pegadas, tem umas pegadas difíceis pra caramba. Mas esse não é o Zero. Não, esse aqui é o HD Remaster, esse aqui é o Remaster do primeiro. Ele depois da Live, vai ficar a Zero. Lançar, mas eu já me desgastei bastante. Ok, só trair ele aqui. Sobe. Não, não era pra porta não, burrão. Ah, tomei outra na cabeça. Meu Deus. Agora mosquei tudo, hein? Era pro outro lado. É o lado contrário da onde tu puxa. Mas tá bom, eu tenho vida aqui. Tem um baú com um monte de vida, não é o fim do mundo não. Não, não é o fim do mundo. Quase terminando a parte da... É que o lugar é muito parecido, entendeu? O bom é que o bicho reseta, mano. Agora eu vim pro outro lado, agora foi bacana, pô. Agora o jogo me deu uma chance. Agora eu tomei muito menos dano dos zumbisques. Eu consegui escapar deles. Eu consegui escapar deles. Eu consegui escapar deles. Eu consegui escapar deles. Eu consegui mexer. Tudo isso só para entrar nessa badarosca, vai vendo. O tio é a menina raiz, ela entra no esgoto até quase no pescoço e não tem mimimi, ela entra ali até a bosta no pescoço e está tranquila. Vou pegar só para pegar também, para não deixar aqui. Estou quase saindo dessa parte, quase. E assim, eu já sabia boa parte do que tinha que ser feito. Imagina para quem não sabe. Imagina para quem não sabe o quanto ia ficar ali, tipo, tentando saber o... Se fosse eu, talvez eu teria existido. E adivinha para onde eu voltei? Lá para a casa do outro lado, na casa do chapéu. Mano, eu não lembro se eu vou usar só essa aqui para pegar a Magnum. Será que é só essa aqui, mano? E eu vou trocando as outras? Vou pegar ela e vou ver se é só isso. Eu estou do lado do negócio aqui. Eu estou achando que é uma só e eu estou viajando que são três. Não é, acontece, acontece. É muito jogo. É muito jogo, é muito enigma. Tu começa a... Tu começa a tiltar, tu começa a não... Não se lembrar. Não se lembrar mais do que tem que fazer ou o que tu peça. Às vezes tu confunde um jogo com o outro. Às vezes tu acha que está fazendo de um jogo e está no outro. Né? Tá, deixa eu pegar a pistola porque tem um porvo safado ali. Vida. É, vida. Eu estou com spray e ainda tem um spray e o lança-granada lá. Tamo de boa. Eu ainda acho que eu estou esquecendo alguma coisa. Às vezes eu também sinto que eu... Sabe, eu tenho quase certeza que eu estou esquecendo de alguma coisa. Às vezes eu também tenho spray e o sentimento. Nossa, coitado zumbi. Duas vezes tem um balão nele, mano. Né? Porque, tipo assim, tu começa a não lembrar de quantos itens são e outra. Quando o jogo é com dois personagens, o que tu faz com um é totalmente diferente do outro. Ou seja, é tudo feito de forma diferente. Com raras exceções, né? Era isso mesmo, cara. Era só botar a que eu tenho. E aí ele abre pra eu pegar as três. Eu lembrava que era três. Tá vendo? Tá vendo? Olha aí a merda que eu ia fazer. Tá vendo? Tá bem que... Eu estou com espaço. Eu gravei. É porque no jogo original são três dessas pedras ali que tem que pegar. Então eu fiquei com isso aí na cabeça. Ó, aqui tem esse detalhe de ter que examinar as peças aqui, ó. E aí você tem que apertá-las, senão não funciona, tá? Aí dá pra usar. Ela tem que olhar o entalhe do jeito que é, examinar. Pra ir, então. Esse aqui foi um dos que eu menos levei tempo pra entender, porque eu já sabia que tinha que... Alguma coisa a ver com as pedras. Só que eu não lembrava que era uma só que tu pegava. Ou seja, eu podia ter pego... Eu podia ter pego isso aí quando eu passei a primeira vez aqui, porque eu já tinha a peça. Olha que magnum lindona. Aí eu vi vantagem, hein? Mas eu acho que tá faltando alguma coisa, mano. Não pode, velho. Eu devo estar esquecendo alguma coisa. Falta borda ainda. Falta borda de uma peça ainda. Eu tenho certeza que tá faltando alguma coisa. Falta borda da peça. Eu vou voltar. Eu vou voltar... Porque falta borda. Falta borda de uma peça. E sem ela... Sem ela, negativo. Sem ela, não vou conseguir... Voltar pra encaixar o negócio pra abrir a outra parte lá. Tenho certeza que tá faltando alguma coisa assim. E olha só, eu não tenho mais chave. Então, se eu não tenho mais chave... Não tem mais nada pra abrir, mais nada pra pegar. Falta borda, sim. Falta borda do negócio. E é lá naquela parte que eu tava. E é lá naquela parte que eu tava, mano. Tá faltando alguma coisa, sim. E é lá naquela parte que eu tava aqui. Eita, por toda a eternidade. Vou até conferir no baú se eu já não tem essa peça que eu peguei e não observei, né? Mas eu não tenho, não. Vou dar aquela conferida com calma, mas falta. Vchau. E aí Vá. Vá. Sim, eu vou descer porque eu tenho certeza que eu esqueci alguma coisa. Resident Evil é assim, irmãos. Se tá fácil demais, você esqueceu de alguma coisa. Alguma coisa eu deixei pra trás. Eu morri, mas ainda bem que eu salvei eles, porque senão eu teria que fazer tudo de novo. É não, eu salvei ali na casa, né? Qualquer coisa... Ainda bem que eu já tinha salvado eles. Olha aqui, ó. Olha aqui o que eu esqueci, ó. Caixa de joias. Tá vendo? Caramba. Eu passei... Não, eu passei do lado do negócio. Aqui, ó. Anel de pedra. Agora tá tudo certo. Não, ainda bem que eu fico me cobrando. Ainda bem que eu fico me cobrando, porque... Eu passei do lado do negócio. Passei do lado. Do lado, do lado. Eu digo, não, mas peraí. Pra mim voltar... Pra mim voltar e não precisar fazer mais nada, tá faltando a peça. E aí eu vou abrir o portão principal lá. Vai vendo. Eu ia ficar com muita raiva se eu... Tipo assim, não é tão longe pra voltar, sabe? Não é aquele negócio assim, nossa, como tá longe. Mas... E isso aqui eu achei de... Na primeira vez eu achei. É que na primeira vez eu geralmente eu venho mais... Mais desconfiado de tudo. Aí eu saio procurando mais. Aí quando eu já fiz o jogo... Eu já fico mais... Mais relaxado. Vou guardar esse spray aqui. Não tem zumbi, não tem bicho no caminho. Então o que que eu vou fazer? Eu vou guardar ele e vou pegar a munição de lança-granada que tem lá. Vou spray. Cara, vida eu tenho tanta que não vou usar nem 10% do que eu tenho aqui. E eu só morri porque eu fui... Fui juvenil lá, mano. Eu não precisava ter morrido naquela parte que eu morri lá não, hein? Sim. Foi só por afobamento mesmo. Eu podia ter saído vivo de lá. E aí se eu não paro pra ver? Se eu não paro pra voltar aqui? Já era? Eu ia tá lá na frente lá e ia descobrir que faltou... Ah, faltou um item aqui, ó. Não. É que na minha cabeça... Na minha cabeça eu já tava na parte lá que o monstro ia morrer. Aquela menininha da corrente lá ia morrer. Só que não. Eu tenho que ir lá dentro da mansão e abrir aquela parte que tá trancada pra ir pra ela. Vê se tem cabimento. Depois de tudo feito lá naquela parte lá embaixo, perigosa pra caramba, com aranha, com hunter, com tudo, eu tenho que voltar lá na mansão de novo. Daí pela última vez. É a última vez que eu vou voltar pra mansão. Aí eu vou usar as medalhas lá do lobo e a do negócio, eu uso agora. E olha quanto tempo faz que eu peguei elas. Muito tempo. Outra coisa que eu levei tempo pra descobrir é que tinha que tirar a mansão de novo. Essa pedra daqui. Você passa por ela e você remove. Aí você vai ficar com duas. Vou pegar a escopeta. Vai que ainda tem algum hunter perdidinho me esperando. Louco pra me abraçar. E aí esse jogo aqui, cara, pra mim foi um dos mais bacanas porque, cara, ele cresceu demais. Cresceu demais. A quantidade de coisas que tem pra fazer comparado com o original é absurda. É absurda a quantidade de coisas que tem pra fazer. Claro que se eu jogar agora, de novo, assim, na sequência, aí eu reduzo aí tranquilamente. Uma hora, uma hora e meia a menos. Por quê? Porque tá tudo vivo na memória, né? Tá tudo na memória rápida ali. Tá tudo na memória rápida e é fácil, pô. Aí eu já sei tudo que tem que fazer. Aí eu não vou moscar os pontos onde eu mosquei. E também foi difícil lembrar que seria aqui, ó. O lugar onde vai os negócios, ó. Depois, os dois emblemas encaixam pra vender a porta. Abrir a porta? Não, eu fiz tudo isso pra não abrir a porta. Eu gostaria que a mesma ficasse fechada infinitamente. Não. Tá, vamos lá porque agora eu já sei o que tem que fazer. Vamos trocar isso por isso aqui. Vamos salvar. Vou no banheiro rapidinho. Essa próxima parte aqui é longa também. Foram 24 saves até chegar na bendita da escadaria. O jogo tá me dando munição é porque... Tem sim, se ele começar a te dar item, pode saber que não vem coisa boa, não. O jogo me deu duas coisas de munição. A magra eu não vou guardar porque não tem boss ainda. Então... É isso. Fechando o banheiro rapidinho. Já volto. E aí e aí Amém. 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 Eu vou. Opa. O que que é hemostatique? O que que é hemostático? Hemostático é o negócio que tu vai dar pro cara lá pra pegar o... Vai pegar o lockpick. É medicamento pra sangramento? Eu vou desligar um pouquinho a minha câmera aqui, porque eu vou comer. Enquanto eu vou comendo, eu vou conversando com vocês. Eu preciso voltar lá agora que eu encontrei isso. Oi? Eu preciso voltar lá agora que eu encontrei isso. Tu já tem o lockpick? Acho. O que é isso? Lockpick é o negocinho de abrir fechadura. Não. Não? Então volta. Volta, porque com o lockpick tu vai pegar várias maletas que tu consegue abrir. E vai pegar... Eu tenho uma maleta e dois cartões. Uhum. Volta lá no começo. Volta lá no começo e dá o hemostático pro guarda. Vamos lá. Mas como é que eu faço isso? Ué, só voltar? Tá. Não precisa daí desse lockpick aí. Locking não sei o que. Oi? Precisa. Vai dar pro guarda o hemostático e ele vai tirar o lockpick. Ah tá, ele vai me dar. Ele vai tirar. Tá. Então já vou voltar. Já volto aí. Tchau. Tchau. Amém. Amém. Voltei. E já estou a voltar pra lá. Vai ser um projeto... É. Tipo, eu pensei muito em voltar e não voltar. E eu pensei, eu vou voltar. Porque, de repente, ele me dá algum item importante. Eu não sabia disso que ele dava o lockpick também. Não sabia, não fazia ideia. Mas eu fui na lógica e deu certo. Eu pensei que era algum remédio, por causa que eu vi ali no começo Que ele tacou um... Um... Um vidro... Um vidro... Tipo um vidrozinho, assim, igual a esse. Eu já pensei que precisava voltar pra dar pra ele. Eu raciocinei, voltei e deu bom. Só perdi de pegar a metralhadora com... Com o Chris. No começo, que tem que matar o verme lá. Eu não matei. E não peguei a Magnum com ela, que era pra ter pego... Depois, a Magnum. Eu não peguei porque... Esqueci do... Sei lá onde eu acabei esquecendo o extintor. Guarda o extintor no baú, viu? Quando ele ficar vazio. Tá. Já usou o extintor, né? Eu usei uma vez. Uhum. Ele tá... Tá vazio, né? Guarda no baú. Acho que não. Tá. Então vou voltar lá logo pra pegar. Eu não consigo voltar lá pra... Lá pro começo. Consegue sim. Consegue, caramba. Se eu voltei... Se eu tô acabando de falar que eu voltei... Ok? Mas é que a porta tá fechada ali. Por causa dos Hunters, acho. Vira e procura. O que tu vai achar. Tem como voltar lá no começo do jogo. Ai... Eu vi que tem uma porta... Uma outra porta ali. Talvez seja ela. Esse aqui tá... Tá bloqueado. Nossa. Eu tava muito... Eu tava com muita raiva antes. Eu até cheguei a encerrar a live. Porque eu tava só morrendo. Não tinha ninguém. Não tem ninguém ainda, mas... Tô com menos raiva agora que eu. Que eu fui mais pra frente. Consegui passar daquela bosta. Eu duas vezes eu tive que voltar. E refazer. Quase que eu não consigo terminar o jogo. Por causa daquele detalhe das armas lá. Não, não? Aquilo lá foi uma sacanagem sem precedente. Porque se tu não joga mais com ela... Eu tenho que precisar de bastante atenção pra não acontecer isso. É no segundo CD, né? Tá? Mh-hm. Tudo que eles falam... Tudo que eles falam eu não consigo entender. Eu só consigo ler quando é alguma coisa escrita. Não consigo entender. Tudo que eles falam. É mais difícil de entender quando é falado. Mh-hm. Eu... Bastante coisa eu já entendo falado, mas... É mais difícil do escrito. O escrito pra mim é mais fácil também. É que tipo assim... Eu já não sei o que é inglês. Mais demais sem inglês. E daí... Vai falar? Vai ser alguma coisa? Podia ser pelo menos legendado em inglês. Não, peraí. Eu só fiz a volta, mas que animal de teta que eu sou. As opções são... Ou você desce, ou você desce. Qual você prefere? Descer. Descer. Vindo de Resident Evil. Jill. Você está vivo. Olha os tipos dos amigos. Segunda vez que eu pergunto pra ela... Com espanto. Você está viva? Start talking. Calm down. I didn't want to do it. Believe me. I can explain. Don't lie to me. Eu vou morrer agora. O que é que eu tenho feito? Não há tempo para falar. Jill, me dá a minha arma! Obrigado, Jill! Bicho, feita. Só na coisa. Bicho feita, só na coisa. Estamos indo lá. Bicho feita, só na coisa. Vai! Vai, Barry! Faz alguma coisa ultima na nossa vida. Ah, vem um outro! Ah, obrigado! Oh, meu Deus! O problema é que quando é falado, eles falam basicamente porque tá aqui dos americanos e a gente não entende muito. Do jeito que os americanos falam mesmo. Não entende muito. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Peguei o segundo MOJSK, tá? Então são três MOJSKs em três pontos que vão ser usados depois. Eu não sei se eu pego os três MOJSK ou eu vou usando eles conforme... Não, vou usando, vou usando e descartando. Não, vou usando e descartando, porque é mais fácil do que... Eu me matei. Com ele, não sei se eu me matei. É uma parte que eu não vou... Vou ter que ficar circulando aqui. Vou ter que ficar circulando aqui ainda. Esse aqui, eu não sei se eu sou um zumbi, mas... Boa mãe Gente, aqui tem parte do Enigma Tá? Eu Vou só clicar porque é obrigado pela história Tá? Mas eu não vou usar Só que eu vou explicar como funciona isso aqui, tá? Tem uma porta eletrônica Aqui, já fala que a dica pra abrir a porta eletrônica Era isso aqui Então Fala da senha, etc E te dá a opção de trocar Os negócios de pra lá e pra cá E etc Depois de muitas horas Depois de muito pensar Muito fazer Eu descobri a senha e funciona da seguinte forma Essa senha é formada Pela letra inicial do sobrenome De cada paciente em ordem alfabética Quem pensaria nisso? Eu Eu pensaria nisso Porque eu já joguei muito Resident Evil Quem não pensa Vai no YouTube Ou vê alguém que já fez fazendo Porque Parece totalmente sem lógica Mas Sem lógica Parece ser uma coisinha Ah não, não tem lógica nenhuma Não, tem Tem lógica sim Tem lógica sim Então assim Tu tenta pensar De todas as formas possíveis De Cara, esse zumbi aqui Oh, deu bom, hein Arranquei a cabeça do cidadão Não, tio Tá trancada eletricamente O símbolo semelhante a um gerador Esculpido na fechadura Ok Sobra somente essa portinha Que tá trancada É um símbolo semelhante a um gerador Aqui no fundo, né? É Aqui Só tem uma porta aberta aqui E depois abre as outras Aí vira aquele Vai e volta Padrão de Resident Evil Temos munição de Magnum ali Mas eu Se eu não me engano Eu tô mudando de algum bicho aqui, tá? Aqui tá o computador É Outra coisa Essa senha Que eu não expliquei Eu vou explicar agora Pra vocês é Lembra o documento Que eu peguei? Então O documento era do John pra Ada Então o nome é John E a senha é Ada É aquilo que eu falo Lê tudo quanto é documento Porque no documento No documento Tá tudo que tu precisa saber Sim Não foi isso É o contrário Logo incorreto Então é Ada John Ou escrevi John Errado Porque tem duas formas De escrever John, né? Qualquer coisa eu leio O documento de novo Tá Deixa eu ler o documento Lá Pra ver Como é que é o nome Do John Deixa eu abrir o file Aqui Peraí Aqui Aqui É o último arquivo Que eu peguei Carta do pesquisador Deixa eu só ver o nome dele Como é que tá escrito Ele tá escrevendo pra Ada Vamos ver como é que tá O John Do nome dele J-O-H-N John J-O-H-N Ok Tem dois modos de escrever John Então Por isso que eu Mosquei Oantar Como é que tá Como é que tá O O O O O O O Eu só consegui abrir um andar agora, porque eu ainda não tenho acesso total ao sistema deles. Ah, não. Aqui é a outra senha. Apaga. Apaga. Aqui é a senha do sobrenome dos caras lá. Caramba. Não, pra te ver, olha só. Eu já fiz tudo isso, agora abri tudo. As letras iniciais do sobrenome do mundo formam a palavra célula. Tá tudo extravado agora. Tô com todas as portas extravadas. Isso depois de tu pensar até cansar os neurônios. É um negócio que eu resolvi em 5 minutos agora, mas foi um negócio que quando eu fiz a primeira vez, foram horas e horas de raciocínio. Por isso que eu falo, é isso que é o bacana, cara. E eu não me importo de ficar horas e horas ali. Não deixa eu esquecer que ficou munição de Magnum no chão aqui, cara. Eu tô perto de um baú. Acho que vale a pena, cara, ir lá. Pra não ficar usando vida. Ah, mas que se dane, eu tenho um monte de vida. É, o que eu mais tenho é vida. Pega logo essa badarowsca aí. O que eu mais tenho é vida. É, não. Tô mendigando de uma coisa que eu tenho um monte. Ok, aqui é a primeira sala onde vai o primeiro M.O. Disque. Consigo ser meu de gerador. Ah, tá. Eu tenho que ir lá no outro ainda? É. É, eu ativei, desbloquei a sala lá em cima. Então, eu fui burro de ter usado a vida. Beleza. As partes nas melhores famílias. Eu subo lá em cima primeiro e depois eu desço. E aí venho abrindo o resto. Como os dois zumbis eu queimei. Tem três vidas ali. Agora sim. Não lembro que tipo de bicho eu vou pegar aqui dentro. Mas se eu não me engano... Se eu não me engano... Eu vou começar a pegar... É, outro M.O. Disque aqui. Calma lá. É o terceiro. Tô no escopeta. Tá. Por causa de segurança. Ok. Ele já te... Ele já te dá a ideinha? Mano, eu não lembro dessa senha. Tinha um protocolo de senha ali. Pera aí. Bora procurar. Tinha um arquivo falando de senha. Acabei de ler aqui, ó. Protocolo de segurança. Não. 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 Então, eu pego essa senha... Não lembro onde é que eu pego essa senha. Tem o mapa do laboratório. Pegá-lo? Sim, quero. Eu sou um pouco problema, porque eu posso muito morrer agora. Não, a senha eu pego... Ah, tá, eu pego a senha aqui, cabaço. Cabaço, eu ligo o projetor. E aí no projetor tá o número. Vai vendo. Nois, hein? Mostrando os bichinhos, Hunter. O Tyrant, eu ainda não peguei. Pesquisadores sobre armas biológicas do grupo. Código de barra. Eu só precisava achar vida. É a única coisa que eu imploro pro jogo me dar. 8341, será? É, tem uns números aqui. Agora eu não lembro quantos números vai ali no... No K-Pad. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Deu branco dessa parte, hein? Deu branco, deu branco, deu branco, deu branco. São quatro dígitos, ok. Ok, ok. Quatro dígitos, então ou é os quatro primeiros ou são os quatro últimos. Oito, três, quatro, um. Aqui. Ah, agora eu tenho como voltar, viu? Agora sim. Erro. Ai, ai. Ou eu boto... Não, 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 não. Não é isso. Não é isso, não é isso, não é isso. Eu sei o que que tá voltando. Volta. Deixa eu largar uns itens pra pegar o que tem aqui. Eu tenho uma sala, tem uma sala que tá aberta, que eu vou pegar um rolo de filme, eu coloco um rolo de filme ali e tem a senha. Eita, nóis. É muita coisa, na boa. É muita coisa pra lembrar. É mesmo. É muita coisa pra lembrar. Porque são muitos detalhezinhos, muito, muito, muita coisinha pequenininha. Muitos detalhezinhos. Eu já tô com... Já tenho os três MODs aqui em mãos. Eu tenho que passar depois usando eles, porque não vai ter como usar depois daqui. Então, essa parte tem que tá pronta com todos os MODs usados aqui. Vida, eu tenho uma. Vou pegar... Munição de escopeta. Outro MODs que já era o espaço. Não. Não. O que que eu vou fazer? Eu vou atrás do rolo de filme. Vou atrás do rolo de filme. E através do rolo de filme é que eu vou pegar a senha lá de cima e aí... Só então. Achei vida. Não, aqui tem tanta vida que eu não dou mais nem conta de pegar. Detalhe, eu já joguei, né? Eu já joguei o jogo. E olha o quanto eu tô me quebrando. Eu achei vida que eu nem tinha visto quando eu tinha vindo por aqui. Agora quando eu tô voltando eu achei ela. Ainda bem, porque eu tava precisando. Se eu não achasse... Era morte, né? Sério. Provavelmente. É um rolo de filme que eu vou pegar aqui e aí eu coloco ele no projetor. Sai daqui, seus zumbis feios da peste. Ah, sério que eu vou ficar com isso aqui? O que que eu fui pegar, né? Bom, vou pegar só por pegar, mano. Aqui já dá a dica da... Eu posso usar eles ali. Ai. Joga. Lembra aí em que salinha que eu pego o rolo do projetor lá. É que é difícil de tu lembrar tudo. É aqui nessa porta que antes tava trancada. Agora ela tá aberta. E eu passei do lado dela e não peguei. Aqui, ó. E aí, mosquinha. Vai. Como eu já tô voltando, eu vou aproveitar pra ir lá pra pegar o extintor. Porque agora eu vou botar espaço no estilo. Aqui tá o... O M.O.J.S.K. O primeiro M.O.J.S.K. vai aqui, ó. Primeiro M.O.J.S.K. vai aqui. Então, deixa eu ver como é que eu tô de espaço. Eu vou usar o rolo. Sobra um espaço. Peguei o M.O.J.S.K. Um M.O.J.S.K. Coloco aqui. E ainda tem que andar com os outros dois. Tem o I.K. e o Rainbow ali. Agora sim eu volto lá. É que eu tô, tipo assim, eu tô querendo acelerar. Eu tô querendo acelerar e no que eu tô querendo acelerar, eu tô esquecendo de detalhes bobos. Aham. Esse de pegar o rolo e colocar no projetor é um deles. Aham. Porque esse tipo assim, se eu tivesse fazendo na calma, eu teria lembrado daquela porta ali. É que também, olha quanta porta passou na mansão. Sim. Olha quanta porta eu entrei e saí lá na mansão. Foi muita porta. Muita porta mesmo. Essa do projetor também me... Me lascou a primeira vez que eu fui usar, viu? 8462. Ok. 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 Agora eu vou voltar pra pegar o extintor e pra... Pra colocar do baú. Ok. Aqui dá pra assistir o filme do Kenneth, ó. Que a gente pegou lá na mansão. É um conteúdo extra aqui nesse jogo, que é um Tino original. Que é o primeiro cara que morre. Ele grava a própria morte. Foi bem feliz. Oxe. Mas como é que ele morreu? Como é que alguém vai morrer num ataque zumbi? Diga-se pra nós. Ah, tá. É que eu não... Sabia que eu ia pegar um ataque zumbi. Como é que alguém morre sendo atacado por um zumbi? Morrendo por um ataque zumbi. Ok, tem vida. Deixa eu largar ali o negócio pra poder pegar a chave. Já vou começar a me preocupar com os M.O. Discs. Já pra ir já descartando eles. Então eu vou ficar nessa ida e vinda eterna aqui. Já vou salvar de novo também, porque eu já fiz essa parte. Então eu já vou dar uma resumida no que eu já fiz. Pra caso aconteça de eu morrer. Que não é impossível, tá? Não é impossível morrer. Tem spray lá. Vou guardar esse spray. Eu já vou... Eu já vou pegar fogo. Vou ir pra lá e eu já vou salvar. Pra não ter que fazer tudo de novo. 3 M.O. Discs. Cara, eu não vou... Tacar fogo em nenhum zumbi por enquanto. Então... Vou largar isso aqui. Vida eu vou pegar lá. Uma chave. Ok, chave e vida. Munição de escopeta eu não vou poder pegar, porque senão... Não, mas aí eu já vou usar um dos M.O. Discs também. Vai começar a abrir espaço. Aí eu pego depois. Deixa eu salvar. É que eu tô tentando ser o mais prático possível. Pra já... Não ficar nesse vai e volta. Uhum. E essa parte dos... Dos M.O. Discs. Ela é chata porque tem uns bichos... Chara o pão. Eles te matam mesmo, mano. É uns bichos chatos que dói. Sim. Tá, vamos lá. Eu vou tentar usar da melhor forma possível. A chave eu vou descartar também. Quando eu descer ali. Então eu já faço tudo numa descida só. Já vou usar o primeiro leitor ali embaixo, na direita. E depois eu sigo que aí vai abrindo espaço. Vou pegar a munição de escopeta. A vida eu pego depois. Uhum. Porque vai ter uns bichos que... Que a escopeta... Olha só. Tô com 12 tiros de escopeta sendo que... Ah, eu errei. Eu acho com uma meia 12 tiros. Aí se o cara pensa assim... Ah, agora eu peguei a escopeta. Aí sai todo felizão... Matando o zumbi normal de escopeta. Aham. Daí chega na hora de matar o... Aí quando chegar nesses bichos aqui... Que é os que realmente precisam da escopeta... Aí não tem. Oi. Que que eu faço? E agora? Não tem como matar. Como é que eu vou matar se não tem como matar? Eu vi muito do pessoal pegar e morrer já nos primeiros bichos já do Resident. E falar que o jogo é ruim. Ai. O jogo é ruim. Não tem como matar os bichos. Pelo merda. Ótimo. Vou morrer aqui. Morrei. Tô ocupado de um bicho desgramado. Nossa. Tem uma parte agora que eu tenho que andar com nitroglicerina. Fique correto, explode. Hã? Aham. Pensa numa parte lascada. Que detalhe. É cheio... É cheio de bicho na parte que eu vou ter que ir. Aham. É cheio de bicho lá. Já voltei. Cuidado. Acabou. Acabou. DÀre. Criegar? Demona- Demona- Passa a teba, Onio. Peraí, daqui eu vim, caramba. 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 Não vê? Sai xingando o jogo, fala de jogo, lixo. Peraí, daqui eu vim, caramba. É tipo assim, as portas que eu esqueci sempre foram portas que... Que tu sempre esqueceu. Que tão bem camufladas. Tu passa por elas e tu quase não nota elas. Elas são feitas de propósito, tá assim? É feito pra te passar direto mesmo. Sim. Então, ela já é feita de propósito pra te lascar. Ela é feita propositalmente pra te lascar. Peraí. Sai. Sai. Eu acho que o que eu tenho aqui tá tranquilo agora. É porque ela te dá uma visão totalmente cega do ponto de onde ela tá. Ela tá ali, tu vê ela e tu pensa. Tá easy. Só que não. Não é fácil. Só que não. Ela tá ali, tu vai passar muitas vezes. Ela tá num ponto cego onde tu vai passar muitas vezes por ela. Ops. Ops. Aranha. Demônia. Isso é pra te aprender a não me assustar, sua corna. Tá? Já entendi. Vou pegar a cápsula vazia e vou ter que buscar o dispositivo. Calma lá que eu sei que eu vou ter que voltar aqui. Então, deixa eu dar uma limpada em vocês. Eu sei que vocês vão me dar trabalho ainda. Ah, passei direto, hein? Perdeu, playboy. Não, não. Vou matar todos eles porque... Aqui, ó. Olha só de noção onde é que tá o negócio. Aí eu falo. Por que que o cara não enxerga? Olha o ponto cego aqui de novo, ó. Quer ver... Quer ver onde que tá o último leitor de... De M.O.T.I.S.K.? Pera aí. Não é aqui não. Ó. Cadê eu tô? Volta aqui. Eu não terminei com você ainda. Aqui, ó. Olha o ponto cego aqui, ó. Olha onde é que tá o leitor. Aí você para e pensa. Aonde que eu tô errando, né? É um lugarzinho muito filho da mãe. O jogo tem... Opa, pera aí que tem uma bateria ali pra dar choque nos bichos caros dos bichos. Vem aí, ó. Essa bateria aqui eu não tinha visto, então. Aí eu digo. Se você não prestar atenção... Acabou o jogo pra você. Vem cá, vem. Mas vem onde eu possa te ver, né? Isso. Obrigado, viu? Você é muito gentil. Você é muito gentil. Ah, tá. Ele vai... Ele vai ativar depois. Tá, mas foi até bom que eu vim aqui. Porque aí eu já acabei com o meu principal problema, mano. Que é os... As aranhinhas ali, mano. Porque depois eu tenho que caminhar com o negócio. Sim. E aí, se eu me explodir... Se eu me explodir, já era. Eu acho que não tem mais... Não vem mais a... A aranhinha porque eu terminei com todas elas. E eu tenho que trazer o negócio pra botar dentro da... Pra ativar aquele elevador pra ir lá em cima. Nossa. Aí. Ah, eu vou te esperar por ti. Se tu for o último do... Do sobrevivente, eu quero te matar. Não, eu não vou deixar ele matar ele, não. Porque... Pronto. Porque se for... Se tiver só mais ele... Depois eu tenho que vir encaminhando com aquele negócio. E se ele me bater... Por causa do dano dele me bater... Ele me explode junto com a... Com a nele de serina. Aham. Então, vamos lá. Vamos salvar porque eu vou lá. Eu acho que eu deixei um spray lá em cima. Então, eu vou pegar ele depois. Deixa eu já... Combinar aqui. Cara, lança granada eu usei só na planta. Dois tiros. E alguns tiros no... E alguns tiros nos Hunter pra dar uma segurada só. Pronto. Pronto. Você tá salvo. Então, o mais... Mais importante tá feito. Pronto. Você tem... Pronto. 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 Que aqui é tudo pertinho. Essa parte aqui é tudo... Bem... Bem minimizada, então... As coisas são tudo meio uma do lado da outra. Então, não tem muito que tu... Não fica nada longe. Não é que nem na mansão que tu tem que dar... A mansão inteira de um lado ao outro. Aham. Pronto. 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 Jil? Chris, você está vivo! Claro que eu estou vivo. Jil, há algo grande que está se deslizando, e eu não acho que nós somos parte da equação. Eu tenho que sair daqui. Não vai abrir. Espera, eu vou voltar para você sair daqui. Ok, mas não vejo o que é. Isso aqui é só para dar contexto na história, né, que eu vou soltar o Chris ali. Dá para ir, dá para terminar o jogo sem fazer isso, mas como eu já peguei os ML Disks, guardei tudo, eu sabia onde eles iam, tá? Então a gente já fez da forma melhor possível. Foi só para dar todo o contexto da história. Pode fazer ou pode não fazer. Tu achou que eu não sabia que tu estava aqui ainda, bonitão. Tu achou errado, hein. Aqui não é necessário? Da onde que não é necessário, cara? Agora que é difícil de não correr, hein. Correr pode resultar em explosão fatal. Ou seja, se você der uma corridinha no analógico, você morre. Se um bicho te bater, você morre. Se você bater de cabeça na parede e ela correr um pouquinho, sim. Você morre. Você morre. Então, vai com calma, vai devagar. A gente já matou todas as aranhas no caminho justamente para não ter que tacar, querida. Vai. Ela até pode dar um sprintzinho mínimo, uma corridinha mínima, ela até pode dar. Mas não pode se empolgar. Calma, corre mais que isso, não. É que a analógica é sensível. Tu segurar ele, ela... É que aqui não tem um botão de corrida, né. Ela corre automático. Ela corre automático, então. Daria para salvar aqui de novo, né. Mas eu não vou fazer. Aí dá dois passos e explode. Aí lembra, por que eu não salvei? Depois de morto, por que eu não salvei? Aqui eu acho que eu morri. Tem bicho. Volta que não é desse lado aqui, não. É do outro lado. Tinha um vivo ainda. Um belo de um filho da mãe vivo ainda. Ok, agora nós podemos correr de novo. Aí morre. Morre correndo. Não, eu parei para exterminar eles, porque eu guardei bala de escopeta o jogo inteiro. Porque eu sabia dessa parte, então. E aíff? Não, eu sei. agora eu não lembro se eu vou lá buscar o Chris ou se eu já vou para o outro lado não lembra é não lembro se eu já vou para o lado dele e pego as vidas magnum lança granada e escambaua todo que eu preciso ou se eu já subo o elevador e já vou para o final do jogo sozinho não lembro bom eu vou passar e vou salvar antes qualquer coisa que eu tomar decisão errada e vamos salvar antes de tomar decisão não mas não não é eu creio que é do outro lado ainda ainda tem coisa para pegar e eu vou passar do lado de um baú antes do fim essa parte aqui eu vou eu vou sozinho com ela é aquela coisa não custa salvar peguei que ribbon o jogo inteiro vai ficar com 20 poucos então vai dar vai dar 30 saves até o final do jogo isso que eu dei uma segurada em alguns pontos eu joguei bastante sim só vai e eu vei se quantas munições de magno fiquei três e mais seis mais 12 da 18 a tá bom pô e eu vou levar a magno qualquer coisa que der melda a escopeta tá com dois tiros só e é uma vida tá bacana e vamo lá eu vou levar a magno se eu pegar algum boss ali em cima que eu não lembro se eu pego um boss antes do boss final e eu dou uma pipocada de magno nele e e aí e aí e os 팀 e aí e aí Eu acho que eu estou indo para o fim, sim. Aí eu não fui lá soltar o Chris, coitado. Não, mas eu vou auto-save. Só confirmar aqui. Deixa eu ver se dá para voltar. Tá, dá para voltar. Eu vou lá ver se dá para soltar o Chris. Aí sobe lá e estresse. Fica lá, Barry. Ué, eu falei que ia soltar o cara? Aí eu vou deixar o cara para trás? Ou é no outro cara? Acho que é do outro lado. Eu acho que ainda não é o fim. Ainda tem alguma coisinha para fazer. Mas eu vou me certificar aqui. Acho que ele eu pego quando está a contagem regressiva. Que daí a gente volta para essa parte que eu estou e sobe. Aí tem a última porta que abre lá. Vamos lá. Se eu perder alguns segundos, não vai me cair um pedaço. Já perdi um bom tempo indo e voltando. Tá trancado, né? Tá, então tá certo. É isso mesmo. Eu vou lá e depois eu volto. E aí começa a sequência de contagem regressiva lá que te deixa atucanado. E aí eu desço aqui para pegar ele. Faz parte. Esquecer uma coisinha ou outra num jogo imenso desse aqui é... Totalmente compreensível. A quantidade de códigos, quantidade de coisas para pegar, quantidade de coisas para resolver. Isso que eu não fiz o vejo-out com ela. O vejo-out é mais uma parte que tu tem que fazer com ele. E é para matar a planta. Então tu não consegue matar a planta. Tem que matar a planta para poder pegar o negócio com ele. Ou seja, com ele já muda todo o cenário de novo. Ou seja, com ele fica totalmente diferente... Do que é com ela. Ou seja, as coisas para ele fazer é tudo diferente com ela. Uma coisinha ou outra é igual. Uma coisinha ou outra é igual, mas é muito pobre coisa. Ainda bem que eu trouxe a Magno. Ainda bem que eu trouxe a Magno. Obrigado, Barry. Bem, o que você sabe? Oh, não se torne o Barry por tudo. Eu vejo que seu melhorado e duas filhas amigas estarão em perigo... Se ele não fizer tudo o que eu lhe disseram. Ousker, você é pathetic. Bem, você não deve se preocupar muito, amor. Você vai ser livre de tudo isso, de qualquer forma. Por que eliminar as estrelas? Believe it or not, that's Umbrella's intention. Você é só um slave de Umbrella. Smart girl. Mas eu acho que você me entende. A coisas que você menciona não é nada. Eu vou cair todos eles, along com esse todo laboratório. Barry, você vai para a terra e espera lá. Barry... Toma um sacão na boca. Umbrella? Bem, eu usava algumas caras e esticas para cair, mas isso não tinha nada a ver com Umbrella. Eu só usava Barry para meus interesses pessoais. Mas ambos você e Barry parecem que eu estava seguindo Umbrella's orders. O que? O que você está planeando? Eu acho que é hora de ver e contar. 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 Para o doido do enfermedade. Você sabe, eu ouço lhes adivés. Uuuh! Barry! Me desculpe. Não, você não se preocupa. É Umbrella e Wesker. Mesmo se fosse minha família, eu não poderia me desculpar de me dar o meu destino e os amigos de novo. S***! S***! Jill e Barry, juntos. No inferno. Você quer um pedaço de mim? O que? Prematuro. Não! Barry! Você virou culturado fico viruloso! Nossa, eu trouxe uma vida só, mano. É bom me afastar dele. Ainda bem que eu trouxe a máquina. Ah, você está bem. Ah, Jill. Desculpe. Eu estava cuidando de mim. Wesker. Ele está vindo. Primeiro, vamos sair daqui. Aqui. Tá. Primeiro, a gente vai... Cadê o negócio? A badarosa cativa. Eu morrei de novo, o coiso não estava equipado. O que? O que é isso? Tem mais coisa, acho que era só a fechadura, eu estou procurando uma chave, mas acho que não tem chave. Não é, que sempre tem alguma coisinha que está faltando, né? Ele tem uma vidinha, alguma coisa? Acho que é isso, soltei ele lá, mas eu pegava uma chave sim cara, eu pegava uma chave, eu quero saber, cadê a chave? Cadê a chave? Soltei a trava lá, mas ainda tem alguma coisa para pegar aqui. Quase, quase já estou bem pertinho do fim. Deixa eu só ver se eu não esqueci a chave mano. Aqui tinha uma. Não tem nada piscando aqui, bom vamos lá, qualquer coisa que eu esquecer eu tenho que voltar. Eu achei que o bicho dropava a chave mano. Vamos lá pegar o, vamos lá pegar o Chris. Agora sim, estou a salvada vida. Hora de dar aquela última equipada. Temos tudo. Chaves pra fazer, já fizemos. Pistola não é mais útil. Vamos lá. Olha só o coelho. Deixa eu só... Pera aí, Dinos, que eu tenho que lembrar o que eu tenho que levar. Salvar, né? Dois spray da conta. O que é isso? Já organizei tudo que tinha que organizar. O sistema de destruição foi ativado. É, deu mais tempo do que eu esperava. Esperava umas 5 horas, 5 horas e meia. Deu quase 7 por causa das perdidas que eu dei. Segura. Estou indo para o fim. O sistema de destruição foi ativado. Ah, escopeta eu nem vou precisar, mano. Escopeta eu nem vou levar. Aliás, eu vou levá-la sim, mas com 7 tiros só. Só. Na verdade, acho que só com a Magno eu já detono ele. É mais por... Tem cargo de consciência mesmo. Ok, agora eu guardo essa aqui. E aí eu abro mão desse espaço aqui. Eu acho que eu vou pegar a vida perto do Finlan também. É. O que tem aqui dá e sobra. Sobrou muita vida. Nossa, você podia ter usado muito mais vida. Sim. Pronto, partiu. Partiu lá buscar o Chris. Sobrou muita coisa de vida, de itens. Sobrou bastante coisa. A de escopeta foi a que... A de escopeta foi a que mais... Mais deu certinho a quantidade, porque eu não desperdicei. Ah, um bichinho atrás de mim aqui. A primeira vez que você desperdiou. A primeira vez sim. A primeira vez eu tive dificuldade, porque eu tive que passar. Passar entre os... Passar entre os... Tipo, passar entre os... Eu tive que passar entre os bichos com o negócio de nitro. E eles me batendo. Mas consegui. Consegui zerar de primeira vez sim, mas com muita dificuldade. Tipo, levei acho 16 ou 17 horas da primeira vez. Devei 16 ou 17 horas da primeira vez, pra zerar. Mas aí sem saber nada, né? Sem saber absolutamente nada do jogo. Salvar ele é opcional, tá? Faz se quiser. Eu fiz o que eu quis. Não é obrigatório vir aqui salvar ele. Não é obrigatório usar os MO Discs, consegue terminar o jogo da mesma forma. Olha lá o boneco do cara bugado lá embaixo. Vem cá, o bugadão. Bugou lá e ficou bugadão. Agora tá com pressa o filho da mãe. Pegar a escopeta, vai que tem uns bichinhos no caminho. Já dou uns peteleco neles. Até tem, mas você só acha que eu vou parar? Você acha mesmo? Ficou vida no caminho, ficou um monte de coisarada. Sou destruição do estado ca kadas. Verj TV por todo Weinodia. Presidente do Brasil. Verj TV. Verj TV por todos os Todo Istim momentos. Her neve o sistema de coisar no caminho. Vem cá, osjetos já estão주entre. Verj TV por todo o estilo do Brasil. Todos prontos? Vamo lá. Aí agora o jogo te dá tudo aqui no caminho, ó. Aliás, ainda bem que eu deixei um espaço, hein? Esse é o Brad. Eu vou ter um fio. Se alguém está vivo, contate-me agora ou dê-me um sinal. Eu repito, essa é a sua última chance. Quase que eu não deixo esse espaço, hein? O sistema de destruição foi ativado por três minutos para a detonação. Caralho! Estamos quase lá! Jill, você acabou de ter contato com o Brad. Não! Nós conseguimos. Jill, as senhoras primeiro. Fris! Você pode deixar eu ter minhas momentos, também? Ok. Nós vamos ao heliporto. Vamos ao heliporto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Eu acho que eu não enfrento o Tyrant por causa do sinalizador. Vou enfrentar, enfrento sim. Eu vou enfrentar, enfrento sim. O que é que você veio para o meu lado? A vontade dela de levantar é um negócio impressionante, viu? Tipo, ela vai, pensa na vida, levanta, ajoelha, levanta de novo. Pronto, um Tyrantia a menos no mundo. 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 Porém. A CIDADE NO BRASIL 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 Alain, obrigado pela doação Jonas, obrigado pelas doações The Live Brasil, obrigado pelas doações Tamo junto e até amanhã Amanhã eu não sei o que vou jogar Amanhã eu decido Mas foi bacana fazer essa semana Resident Evil aí A gente começou ela Com Resident Evil 2 A gente fez o Resident Evil 2 Na verdade eu comecei com o 3 Na semana passada Aí depois joguei os dois discos dos 2 Ainda tem o dele Que dá pra fazer amanhã É, eu posso fazer o dele amanhã A cabeça já tá um pouco mais Mais prontinha Dá pra fazer o dele Pra vocês verem como é que é O dele também E daí muda várias coisas Dá pra fazer o dele amanhã E aí encerrar Depois eu tenho o 0 Tenho o 7 também Se vocês quiserem ver O 7 eu não lembro mais nada também O 7 eu não lembro mais nada E é isso Valeu, tamo junto